Olá, muito bom dia, voltar para o Brasil! E aí, tudo na vida, tudo beleza? Tudo bem com vocês? Tudo bem? A partir de agora, o Jornal André Molinho, Jornal cheio de notícias até o fim, edição de quarta-feira, 2 de dezembro de 2020 e quinta-feira, 3 de dezembro de 2020, vamos aconchesse. Filcruz aponta aumento expressivo de mortes em casa por Sharon of Hiles no Rio. Governador em exercício anuncia início de testagem em massa na quinta-feira. Motoristas da aviação pavonense aceitam proposta e paralisação termina. Falta d'água pode atingir mais de 20 bairros no Rio nesta quarta. Vou passar a consultar a população através de votação, diz Dudu Paes. Eduardo Paes assina 3 subprefeitos, ou melhor, anuncia 3 subprefeitos e secretária de futuro governo. Paes já tem nome para indicação à vaga no Tribunal de Contas do município do Rio. Esta antiga está com um servidor de balança aberta de hoje. Vacina da Pfizer já está disponível para a população no Reino Unido na semana que vem, dizem autoridades. Vacina da Pfizer foi aprovada sem precipitação, garante a agência do Reino Unido. Estados Unidos homologa teste que mede nível de anticorpos contra a Covil de 19. Japão aprova a lei que garante vacina contra a Covil de 19 gratuita para todos. Assaltantes da gangue do Alex são presos pelo juízo civil. MPRJ e PM fazem operação contra a quadrilha que extorquia morto taxistas em Duque de Caxias. A operação tenta prender milicianos que invadiram condomínio em Santa Cruz, na zona oeste do Rio. Polícia Federal faz operação contra a exploração sexual infantil. Três suspeitos são presos pela morte de donos de restaurantes e o roubo de garrafas de vinho milionárias. Ou donos de restaurantes, né? Bolsonaro estuda novos partidos para tentar a reeleição. Após Criciúma, Cametá vive a noite de terror com assalto a banco e explosões. Eduardo Paes anuncia a jovem da Cidade de Deus como secretário da Juventude. Eduardo Paes descarta o isolamento total no Rio, extremo e desnecessário. Paes diz que se incomoda em ser associado aos esquemas de corrupção durante seus mandatos. Diretora do Hip Hop pede desculpa por pesquisa que apontava Manuela Dávila como vencedora. Deutado nas urnas, Crivella ainda não parabenizou o do Paes. Rio volta ao estágio de normalidade após chuvas. Na coluna Futebol Esporte Companhia, setor defensivo volta a fazer lambança e Flamengo é eliminado na Libertadores nos pênaltis. Desfigurado, Furacão não resiste ao River e cai na Libertadores. Se avançar na Sul-Americana, Vasco pegará o Bahia nas quartas de final. Legista afirma que o coração de Diego Maradona pesava meio quilos e estava dilatado. Prejuízo financeiro em eliminação do Flamengo pode dificultar a permanência de Pedro. Na coluna Gaza, Biel, Jaqueline, Jojo Toddyn e Lidiane Lisboa são indicados à Roça. O destino de Mariana Rios após fim do noivado com Lucas Calil. Ela foi ser humana, ela me ajudou, diz Tiago Ramos sobre Nadine Gonçalves. Rafaela Santos, irmã do Neymar, quebra silêncio e diz ter feito cirurgias estéticas. Colvio de 19, Inicente Bruna apresenta pior e é entubada. Laísa Aires e Maria Maia dão um tempo na relação. Maria Maia para quem não sabe, a filha do Rolf Maia com a assininha de pala. Laísa Manoela doa violata adotada de Luísa Mel, a amiga. Maria Dívida oferece a ex a Fer pagar dívida com sexo. Vai vendo. Vaguinho e família testam positivo para Covid-19. Medicamento importado estabiliza a doença degenerativa de Cláudia Rodrigues. Diz a assessoria. SBT fecha setor de dramaturgia. Muito bem, muito bem, muito bem. Fátima Bernardes está com câncer de útero. Estou bem. Foi o que disse a presença do outro programa em conta. Na coluna no Whatsapp. Será que fiscais foram impedidos de assinar a zézima diurna no Rio de Janeiro? E ainda. Será que os Simpsons preveram a vitória de Joe Biden nas eleições de 2020? E ainda. Será que a imagem mostra uma ação de criminosos em Kametá no Pará? No destaque bizarro, mulher usa as mãos para livrar cãozinho do ataque de Piton. Piton é um tipo de cobra, tá gente? Piton ou como vocês preferem. Piton. É a cobra Piton. É. E a última do J.A. Uma piadinha para levantar o seu astral. E o Jornal André Manin começa agora. A Manco é parceria, além da obra. Ô, seu Maravilha, chega mais. Ó, troquei toda a parte elétrica e hidráulica. O segredo aqui tá na escalação. É tudo a Manco. Rapaz, Matias. Você é parceiro mesmo, hein? Ficou a Maravilha. E usando a Manco, né, seu Túlio? É golaço. Golaço? Túlio, Maravilha, chega um filho e um pau. Mais uma minha conta. A Manco tem soluções com produtos de qualidade para a vida do brasileiro. Pensou em parceria? Pensou em Amanco? Amanco! Amanco! Mais uma conta. Boa, seu Túlio. E aí, cara? O que você tá fazendo? Mágica? Mágica é ganhar dinheiro comprando. Dinheiro de volta só no super aplicativo Magalu. Você compra e parte do valor volta pra você. Baixa agora e aproveite. No trânsito é assim. De um lado, você respeita os limites de velocidade. Do outro, diminui as chances de um acidente. De um lado, você não mistura bebida e direção. Do outro, você deixa o trânsito mais seguro. Se você mantém distância do motociclista, promove uma boa convivência. E se você sinaliza quando vai trocar de faixa, você protege quem é mais frágil de todos os lados. No trânsito, só existe um lado certo. O lado do respeito e da atenção. Perceba o risco. Proteja a vida. Denatran. Governo Federal. Essa foto aqui que você quer? É. João Pedro, quem é esse aí? Esse é meu amigo da internet. Ele combinou de me encontrar pra me mostrar umas coisas. Não tem problema nenhum, pai. Quer? Vou mostrar um monte de coisa legal. Filho, a gente precisa conversar. Uma conversa pode proteger o seu filho e ensiná-lo a se defender de vários perigos na internet. Acesse gov.br barra reconect e saiba como orientar o seu filho a se conectar com segurança. Governo Federal. Chegou o PIX. O jeito mais fácil de receber, pagar e transferir dinheiro. Com o PIX é Rapidix. Cai na conta em segundos. Com o PIX é Facilix. É aceito de qualquer banco pra qualquer banco. Com o PIX é Tranquilix. Funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana. Agora é PIX. Fácil, rápido e seguro. Experimente. É o Banco Central gerando mais valor para os brasileiros. Banco Central. Governo Federal. Sabe qual é o principal inimigo do mosquito? Você. Não é isso, André? Eu cuido. E você, Joel? Eu previno. Combater o mosquito é com você, comigo, com todo mundo. Ministério da Saúde. Governo Federal. Sabe qual é o principal inimigo do mosquito? Você. Não é isso, André? Eu cuido. E você, Dona Marina? Eu fecho. E vocês aí? A gente limpa! Sua vez, Pedro. Opa! Eu protejo. E você, Joel? Eu previno. Ana, agora é com você. Eu oriento. Combater o mosquito é com você, comigo, com todo mundo. Ministério da Saúde. Governo Federal. Dezembro vem o Natal. Os presentes mais bonitos. As lembranças mais humanas. Pra seus entes queridos, todos vão comprar. Na Pernambucanas. Em todos os lares, que a paz seja total. E mais os nossos votos de um feliz Natal. Momento especial. Os amigos vão chegando, a família reunida. Com amor e a esperança vamos celebrar. A emoção da vida. Que esta noite seja uma festa musical. E mais os nossos votos de um feliz Natal. Um feliz Natal. Embeleze. Sempre linda, sempre eu, Novex. Sempre novo, sempre liberado, se joga. É vegano quem curte, resultado na hora. Novex Superfood. Tô com Novex, feito pra mim. Sou linda, forte, empoderada. Do meu jeito, sou assim. Lisão do lado, cacheada. E você aí? É, você mesmo que está me assistindo. Já deu seu like bem gostoso? Não cara, dê, dê o seu like. Assim, você vai fazer o canal André Amorim crescer ainda mais. E fazer o André Amorim ser mais conhecido nas redes sociais. E nos meios de comunicação. Certo? Ah, já conhece o canal André Amorim? Não? Anota aí, ó. Canal André Amorim. O canal chega de vídeos até a fim. Certo? Canal André Amorim. Simples assim. Ah, já deu uma bada lá no sininho? Blim, 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 blim. Ó, ativa o sininho para receber as notificações do nosso jornal André Amorim. E os vídeos aleatórios que eu gravo para vocês. Que me assistem no canal André Amorim. Tá bom? E agora... As notícias, por favor. Fio Cruz aponta aumento expressivo de mortes em casa por Sharon Abiles no Rio. Nota da UFRJ divulgada nesta terça-feira, dia 1º, já alertava qual é o problema. Voltou a subir o número de mortes dentro das casas sem assistência médica na cidade do Rio de Janeiro. Subiu também acima da média o número geral de mortes no município. Os dados divulgados na tarde terça-feira, dia 1º, pelo Monitocoville de 19, Itafio Cruz, indicam que o sistema de saúde da cidade pode estar à beira de um colapso. Nota da UFRJ divulgada na Vespa já alertava qual é o problema. O município teve acesso de óbitos de 27 mil desde abril, comparado à média dos anos anteriores no mesmo período, sendo 13 mil causados pela Covid-19 e outros 14 mil ligados a outras doenças, como câncer e diabetes, confirmando a precariedade do atendimento geral. O aumento expressivo de óbitos ocorridos em domicílio, de 10 mil no mesmo período do ano passado para 14 mil este ano, sem assistência médica e por causas mal definidas, revela, segundo a nota técnica da Fiocruz, um quadro de desassistência geral que não se restringe aos hospitais, mas também à rede de atenção básica e ao sistema de vigência de saúde. Mesmo as mortes por Covid-19 que ocorreram dentro dos hospitais foram, na maioria, fora de UTI que demonstra, segundo a nota, a incapacidade de atender com propriedade dos casos mais graves. Dudo Paz diz que se incomoda em ser associado aos esquemas de corrupção durante seus mandatos. O futuro prefeito deu declaração ao anunciar o nome de Marcelo Caleiro para a pista de integridade pública. O prefeito eleito Eduardo Paes, ao anunciar Marcelo Caleiro para a pasta de integridade pública durante coletiva nesta terça-feira, disse que se incomoda em ser associado aos esquemas de corrupção na prefeitura e no governo do estado do Rio durante seus dois mandatos, de 2009 a 2016. Sou a pessoa que mais tenho respondido pelo pecado alheio. Houve um certo excesso e não é uma experiência agradável responder pelo erro dos outros. As pessoas podem acreditar ou não, mas nunca se confiem de nada. Isso é uma falha. Como não podemos confiar no filho e no prefeito, pedir ao Calego para assumir essa pasta da integridade pública? Afirmou. Paz também anunciou a criação da Secretaria da Juventude, voltada para programas de desenvolvimento dos jovens das comunidades do Rio, que será comandada por Salfino Barbosa, morador da Cidade de Deus. Ana Laura Barbosa foi escolhida para assumir a Secretaria de Conservação e Ana Ribeiro para a subprefeitura da Zona Sul. Tudo Paz virou réu dois meses antes da eleição, por suposto, Caixa 2, Aldebrecht, na disputa à prefeita de 2012. O parlamentar foi denunciado pelo grupo de atuação especializada no combate à corrupção. Gaeco junta a 24ª Zona Eleitoral com mais quatro pessoas. O Ministério Público Eleitoral denunciou em julho deste ano o futuro prefeito pelo recebimento de vantagens indebidas num total de aproximadamente R$ 10,8 milhões, mediante entregas de dinheiro em espécie para o operador financeiro a serviço do Grupo Abrebrecht, destinados ao financiamento de sua campanha eleitoral de reeleição à Prefeitura do Rio de Janeiro no ano de 2012, com recurso não contabilizado oficialmente. Em 2016, os escândalos de corrupção envolvendo o ex-governador do Rio, Sérgio Carrofilho e aliado de Paz, vieram à tona. Com os escândalos, o Grupo Paz chegou a mudar de partido e se filiou ao DEM, da família Maia. Na última quinta-feira, Cabral foi condenado a mais de 19 anos de prisão por receber R$ 144 milhões, ou melhor, foi condenado a mais de 19 anos de prisão por receber R$ 144 milhões em Poupina da FETransport, que é a Federação das Empresas de ônibus do Estado de Janeiro. A pena total do ex-governador já chega a 321 anos, 1 mês e 18 dias depois. Governador em exercício anuncia início de testagem em massa na quinta-feira. Durante entrevista coletiva no Passo Guanabá, em Langeza, no sul do Rio, Cláudio Castro também apostou que as vacinas serão compradas pelo governo federal para serem distribuídas. O Governador em exercício, Cláudio Castro, confirmou nesta terça-feira o início da testagem em massa da população a partir da próxima quinta-feira, dia 3, no Rio, Baixada Fluminense e em São Moçalo. O anúncio foi realizado durante entrevista coletiva com o futuro prefeito do Rio, Eduardo Paes, no Palácio Guanabá, em Langeza, no sul do Rio. A Secretaria de Saúde começa na quinta-feira testagem em massa com o Rio, Baixada em São Moçalo, e tudo com PCR sem teste errado. Os shoppings voltaram a melhorar a questão de fiscalização. Bares e restaurantes também. Estamos fazendo possível, fiscalizando, aumentando o número de leitos, disse Castro. Cláudio Castro também apostou que as vacinas serão compradas pelo governo federal para serem distribuídas. O que o Ministério da Saúde conversou conosco foi que essa compra da vacina será feita pelo Ministério e será distribuída entre os estados. Eu, sinceramente, duvido muito que os estados compram a vacina. Essa vacina, assim que foi aprovada pela Anvisa, todo encaminhamento é que o governo federal, através do Plano Nacional de Imunização, faça essa compra e distribua. Os estados com o auxílio do município vão tratar da questão de logística e de aplicar isso na população, na vida. Sem lockdown e mudança de bandeira. Ainda durante a coletiva, o governador em exercício e tudo paz discursaram sobre as medidas de combate a Covid-19. Segundo eles, o lockdown e a mudança de bandeira, como ocorreu em São Paulo, saiu da verde para a amarela e estão temporariamente descartados. Discutimos a questão da Covid-19. É um tema que nos aflige. Nosso futuro secretário de saúde já se encontrou com o governador. Os times vão trabalhar entrosados. Existe um conjunto de restrições que a gente precisa fiscalizar para que essas possam ser cumpridas. A população precisa colaborar conosco. Não há lockdown. Não há 40 antenas. Mas as pessoas precisam se cuidar, afirmou o Dudu Paz. O futuro prefeito disse ser contra a virtua de hospitais de campanha. Afirmou que, com o dinheiro gasto pela prefeitura, daria para internar todo mundo no Copstar, que é o hospital mais caro do Rio. Motoristas da viação pavonense aceitam proposta e paralisação termina. Rodoviários aceitaram a nova proposta de parcelamento do 13º salário. O Rio Ânibus informou que a paralisação dos motoristas da viação pavonense terminou e a operação dos ônibus foi retomada às dez e meia da manhã. O serviço estava parcialmente interrompido. Nesta manhã, após os rodoviários reivindicaram a decisão da empresa em parcelar o 13º salário em cinco vezes. Nesta manhã, a garagem que fica na pavona na zona norte estava cheia e com ônibus parados. Alguns motoristas da empresa também estavam local para saber o posicionamento da viação. Ainda segundo o Rio Ânibus, os rodoviários aceitaram a nova proposta de parcelamento do 13º salário e, por conta disso, a greve foi finalizada. A pavonense possui 16 linhas que ligam os bairros de Madureira, Jardim América, Pavuna e Anchieta ao centro da cidade. Falta d'água pode atingir mais de 20 bairros do Rio nesta quarta. Cedá e avalia ressarcir moadores prejudicados. A companhia ainda faz repaso na elevatória do Lameirão e pede para que moadores do Rio economizem água. Na Baixada, pode faltar água em Mesquita, Nilópolis e São João de Mítio. O calorão deve continuar na cidade, mas com um agravante. A falta d'água deve atingir mais de 20 bairros da cidade e 3 municípios da Baixada Fluminense nesta quarta dia 2, segundo informou a Cedá. A companhia ainda faz repaso em uma bomba que está com problemas de funcionamento na elevatória do Lameirão e a falha deve atingir o fornecimento à população. Em entrevista ao Bom Dia Rio, o presidente da Cedá e disse que a empresa pensa em ressarcir os moradores. Para o ressarcimento, o consumidor que se sente lesado deve procurar a Cedá e avaliar um possível retorno do pagamento. Aqueles que não têm medidor de consumo e que se sintam prejudicados vão acionar a Cedá e a Cedá e vai fazer uma avaliação dessas contas nessas regiões onde está faltando água para fazer uma revisão de contas. A Cedá e o Bom Dia Rio, o presidente da companhia, Edson Fernandes de Oliveira. Este processo é um processo simples. Não é um processo demorado, não. As pessoas podem entrar. Vai ser analisado pelo nosso pessoal da área comercial e respondido no caso. Eu não tenho exatamente esse prazo porque é um procedimento administrativo comercial, afirmou. Sobre a falha na bomba da elevatória do Lameirão, o presidente da Cedá afirmou. O motor que apresentou o problema no dia 14 de novembro já está em seu processo de andamento de reparo. A empresa que faz o reparo alegou a dificuldade da Panda EMI para a obtenção da matéria-prima. É uma coisa que saiu do controle da Cedá. Ela já conseguiu a matéria-prima. E a gente está trabalhando para que esses prazos sejam encurtados o mais breve possível para a gente trabalhar com a elevatória a 100% e poder estabelecer a normalidade da elevatória. As áreas potencialmente afetadas são Na zona sul, Botafogo, Urquilene. Na zona norte, Tijuca, Vila Córnio. Só que Vila Córnio com K, não é com C não. Vila Córnio, Vicente Carvalho, Colégio, Coelho Neto, Cordovil, Parque Colúmbia, na Bavuna, Costa Barros, Anchieta e Guadalupe. Na zona oeste, Bangu, Campo Grande, Nhoaíba, Cosmos, aí se encorna o Conselho. Paciência, Santa Cruz, Sepetiba e Pedra de Guadalupe. Na Baixada Fluminense, Nilópolis, Mesquita e São João de Mertinho. Aliás, uma rápida história, a Vila Cosmos era para ser Vila Florença no início do século passado. Porém, por que Vila Cosmos e não Vila Florença? É por causa do nome da construtora que estava fazendo o anúncio de uma área nova no Rio de Janeiro. De um chamado bairro novo no Rio de Janeiro. Ah, venha para um bairro novo, loteamentos e coisa e tal. Venha para Vila Florença, na Vila da Penha e tal. Feito pela construtora Cosmos. Porém, o bairro passou a se chamar Vila Cornos, exatamente por causa do nome da construtora que estava fazendo o anúncio. Antiga construtora Cosmos. Agora vamos lá, voltando às notícias de outro dia. Exclusivo de O Dia. Vou passar a consultar a população através de votação, diz Nuno Paes. Prefeito eleito quer escutar a população sobre derrubar ou não a ciclovia Timaia e quer mais negros no nosso calor. Em entrevista exclusiva ao dia, o prefeito eleito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes de Democratas, falou que quer consultar, aliás, a população através de votações para progresso. Um deles é possível derrubar da ciclovia Timaia. Eduardo Paes também quer mais representatividade no seu governo, como negros no alto escalão, e revela mais o nome de seu futuro secretariado. Marli Pessan, que fez a ponte com moradores realojados durante as obras olímpicas, e já tem tratativas para eventos no Rio. Quer tirar a Web Summit de Porto Alegre para os cariocas. Confira. Se a abstenção fosse uma candidata, o senhor perderia as licenças. O senhor avalia que o grande número de faltosos ocorreu somente por conta da pandemia. Ou isso também reflete mais as crenças da população com a classe política? Acho que isso tem a ver com a pandemia, sim. Você pega onde teve o maior número de abstenção, justamente onde tem os dois mais velhos. As pessoas tem medo, enfim. É óbvio que tem uma abstenção tradicional no Rio de decepção com a política, mas acho que esse nível tem muito a ver com a pandemia, sim. Após a eleito, o senhor conversou com o presidente Jair Bolsonaro. Qual foi o tom dessa conversa e do que falava? Foi um simples cumprimento, muito rápido, muito objetivo. O senador Flávio Bolsonaro ficou de marcar um encontro nos próximos dias. Então estou aguardando o senador marcar o dia que ele pode me receber e irei imediatamente para Brasília. Mas foi isso. Uma conversa muito rápida. Só dei um abraço. Agradecer. Diferente dos mandatos anteriores, nos quais, apesar de existir o impacto da crise financeira de 2008, havia a previsão de grandes eventos, como o COP e o Rio 2016. Hoje temos uma crise fiscal sem a previsão de grandes investimentos para o Rio. Como o senhor pretende mudar esse panorama e atrair investimentos para a cidade? É isso. A gente tem que mudar essa previsão de eventos. Hoje, por exemplo, já conversei com um sujeito que está em Portugal. Tem um evento chamado Web Summit, que está ameaçando ir para Porto Alegre. E hoje, mesmo cedo, já conversei com o responsável para tentar trazer esse evento ao Rio. E acho que tem uma coisa de percepção sobre a cidade, relacionada com a gestão do Crivella. O estilo dele, a maneira como ele lidava com as coisas, tornou a cidade pouco atraente para investimentos, para negócios. E acho que a gente tem uma oportunidade, nessa verdade, a dizer. Estamos sob nova administração, sob nova gerência. Então, venha para o Rio. Pode ter certeza que vamos mudar esse quadro. E é uma frente de ação de lucros. O senhor pensa em outras frentes para fomentar mais empregos? Sim, essa é a forma mais natural. E é atrair investimentos, recuperar a economia da cidade, voltar o bom astral, voltar o cuidado com a cidade. Mas tem também uma coisa de ações diretas de governo, por exemplo. Retomar nas favelas, nas frentes de trabalho, Congar e Comunitário, Guardiões do Rio. São todos programas que aquecem a economia e geram o emprego. Tem uma frente mais estatal, que nunca é suficiente e nem deve ser. E tem uma frente que é de atrair investimentos para a cidade. O seu ex-secretário de obras, Alexandre Pinto, foi condenado por corrupção. O senhor pretende, nessa gestão, implementar mecanismos de controle da corrupção? Sem dúvida. O objetivo é fazer algo além dos sistemas de controle formais que a prefeitura já tem, como a controladoria, o Tribunal de Contas do município, como a doia. Eu defendo que a gente tenha uma costura mais ativa de observação das pessoas, de sinais externos, de riqueza, testes de integridade. Acho que são medidas importantes. No caso que você falou do secretário, eu nunca fui alertado por nenhum órgão de controle sobre os atuais delitos que ele estivesse cometendo, senão seria desligado. Na educação, o senhor promete contratar 3 mil professores, abrir 30 mil vagas nas creches, distribuir tablets aos alunos. De onde virá o dinheiro? Governar é estabelecer prioridade. O secretário Pedro Paulo, que conhece bem as finanças da prefeitura, vai organizar as contas. Recurso tenha, mas a gente prioriza. Sem dúvida alguma, há prioridade no meu irmão e a saúde. E algumas questões relativas à educação também. Você tem essa questão conectado, que é um investimento. Mas não podemos deixar as crianças sem aula. Mais um ano, caso a Panda e me assistenda. O senhor disse que quer fazer um governo antirracista. No entanto, nas sugestões anteriores, não havia negro no nosso escalão. Pretende mudar isso? Já tem nomes em mente? Vamos mudar isso sim, certamente. Já estou conversando com algumas pessoas, mas não tenho nenhum nome para anunciar ainda não. Tem uma pessoa que trabalha há muito tempo comigo, há muitos anos, que é uma mulher negra, a Marley Peçanha, que é o colocar como minha secretária. Aí não sei onde ela vai ficar. No seu plano de governo, a respeito do IPTU, há previsão da redução dos reajustes. Será no primeiro ano? A gente já se comprometeu em reavaliar as situações absurdas e reduzir onde deve ser reduzido. Isso vai acontecer ano que vem sim. Ciclovia de Maia. A população que vai decidir se vai continuar ou não? Nós vamos ver como a gente faz isso. Vou defender que a ciclovia permaneça, mas para isso precisam os países técnicos, os estudos, apresentar isso para a população e perguntar se ela quer que continue. Acho que é um modelo interessante passar a consultar a população em alguns, mas temos que ver como faremos isso de forma simplificada. No final do seu governo, qual manchete gostaria de ler na manchete do dia? Que o Rio possua a melhor saúde pública do Brasil. Muito bem, esta foi a entrevista do jornal O Dia com o Dudu Paes. Ainda no Dudu Paes, Dudu Paes anuncia três subprefeitos, secretária de futuro governo. Prefeito eleito ressaltou que quer governo antirracista. O prefeito eleito Rio Eduardo Paes, do Democratas, apresentou nesta quarta-feira mais quatro integrantes de sua equipe. A secretária de Ações Comunitárias, Marli Pessanha, conforme o jornal tinha antecipado. O subprefeito da Zona Norte, Diego Vaz. O subprefeito da Zona Oeste, Edson Mineiros. E Leonardo Pavão, subprefeito da região central da cidade. Quero anunciar aqui a Marli Pessanha. A conheço há muitos anos. Trabalhou comigo como vice-prefeito da Barra e Jacare Paguá. E assume aqui essa função de secretária de Ações Comunitárias. Além das qualidades excepcionais da Marli, eu disse claramente que teríamos um governo antirracista. Faço questão que sejamos um governo muito proativo nessa questão. Declarou o Paes. Em seguida, o futuro governante declarou que todos os subprefeitos serão de sua confiança e não assumirão o cargo com indicações. Todos os meus subprefeitos serão pessoas da confiança do prefeito. Não serão indicações políticas. Afirmou. Na terça-feira, Eduardo Paes anunciou quatro números de seu governo. Marcelo Calero será o chefe da Secretaria de Governo e Integridade Pública. O trabalho vinculado à Casa Civil será um conjunto de ferramentas à Prefeitura para evitar esquemas de corrupção de servidores e autoridades. Agentes públicos terão seus padrões de consumo monitorados e responderam a questionares a fim de observar possíveis conflitos de interesse. Outro nome anunciado foi o de Salvino Barbosa, uma das sinais de Deus que assumirá a nova Secretaria da Juventude voltada para o Programa de Desenvolvimento dos Jovens das Comunidades do Rio. Ana Laura Valente Cigo será a Secretária de Conservação e Ana Ribeiro foi anunciada para a subprefeitura da Zona Sul. Paes já tem nome com a indicação à vaga no Tribunal de Contas do município do Rio. O prefeito eleito ressalta que a outra vaga será de escolha da Câmara de Vereadores. Paes. O prefeito eleito do Rio, Eduardo Paes do DEM, já sabe quem indicar para a vaga de sua livre nomeação ao Tribunal de Contas do município, PCM do Rio, em 2021. Em entrevista à coluna, o do Paes admitiu que já tem em mente um nome. Mas não conto nem por um decreto, emendou Paes ao ser novamente questionado sobre a possibilidade de indicações diretas. Tem uma vaga de livre nomeação minha. A outra é da Câmara, acrescentou Paes. Como a coluna informou na terça-feira, o TCM do Rio terá dois novos conselheiros a partir do próximo ano, que ocuparão os lugares instituais de José de Moraes, que se aposentam em 5 de março, e de Dias Montebello, que é presidente do órgão e se aposentará em 16 de abril. O presidente da Câmara, ou melhor, o presidente da Câmara também terá participação neste processo de escolha. Haverá ainda sabatina nos legislativos. Os parlamentares darão a palavra para ele. O órgão informou que nessas vagas o TCM não fala, porque são de livres escolhas dos dois. Ao tribunal cabe recebê-los. A vacina da Pfizer já estará disponível com a população no Reino Unido da Grã-Bretanha na semana que vem, dizem autoridades. O país se tornou o primeiro a autorizar o imunizante contra a Covid-19. O Reino Unido se tornou o primeiro país do mundo a autorizar a vacina contra a Covid-19 dos laboratórios americanos Pfizer e alemão BioNTech, a qual estará disponível a partir da próxima semana, anunciaram autoridades britânicas nesta quarta-feira. O governo aceitou na quarta-feira a recomendação da Agência Independente de Regulamentação de Medicamentos e Produções Sanitárias, MHRA, de aprovar o uso da vacina contra a Covid-19 da Pfizer-BioNTech, declarou um porta-voz do Ministério da Saúde, apresentando que a vacina estará disponível em todo o Reino Unido a partir da próxima semana. O Reino Unido é o primeiro país do mundo a dispôr de uma vacina aprovada clinicamente, celebrou o Ministro da Saúde, Matt Hancock, no Twitter. O Sinovês das autoridades britânicas é resultado de meses de ensaios clínicos rigorosos, de uma análise profunda dos casos por parte de especialistas da MHRA, que concluíram que a vacina respondia às normas escritas de segurança, qualidade e eficácia de suporte a voz da Páscoa. Os resultados dos testes em massa dessa vacina mostraram uma eficácia de 95%. O NHS, que é o Sistema Nacional de Saúde da Grã-Bretanha, está pronto para começar a vacinar a partir da próxima semana, declarou Hancock. Entre as pessoas prioritárias para receber a vacina estão os idosos, especialmente aqueles que vivem em lares para a terceira idade, profissionais da área da saúde e cidadãos considerados vulneráveis. A autorização do Reino Unido da Grã-Bretanha marca um momento histórico na luta contra o Covid-19, afirmou o CEO da Pfizer, Albert Buller, nesta quarta. Já a agência europeia de medicamentos, Emma anunciou na terça-feira que fará uma reunião extraordinária em 29 de dezembro. no mais tardar para aprovar ou não esta vacina da Pfizer e da BioNTech. A vacina da Pfizer foi aprovada sem precipitação, garante a agência do Reino Unido. Dito executivo da agência regulador de medicamentos e produtos sanitários, garante o respeito aos protocolos de segurança em entrevista coletiva. Londres, o órgão regulador independente do setor de medicamentos do Reino Unido, afirmou nesta quarta-feira que não houve qualquer precipitação em sua recomendação de aprovar o uso da vacina contra a Covid-19, desenvolvida pela Pfizer-BioNTech. Para ganhar tempo, a agência recorreu ao ensaio sobre postos e a revisões contínuas em seu processo de decisão, mas todos os protocolos de segurança foram respeitados, garantiu a diretora executiva da agência regulador de medicamentos e produtos sanitários, MHRA, na sigla em inglês June Rain, em entrevista coletiva. Vacina disponível já na próxima semana. O Reino Unido se tornou o primeiro país do mundo a autorizar a vacina contra a Covid-19 dos laboratórios americanos Pfizer e alemão BioNTech, a qual estará disponível a partir da próxima semana, anunciando autoridades britânicas nesta quarta-feira. O Reino Unido é o primeiro país do mundo a dispor de uma vacina aprovada à clínica mainstream, com o Ministro da Saúde, Matt Hancock, no Twitter. O sinal vez das autoridades britânicas é resultado de meses de ensaios químicos rigorosos e de uma análise profunda dos dados por parte dos especialistas da MHRA que concluíram que a vacina respondia às normas escritas de segurança, qualidade e eficácia . Os resultados dos testes em massa desta vacina mostraram uma eficácia de 95%. O NHS está pronto para começar a vacinar a partir da próxima semana, declarou Hancock. Estados Unidos homologa teste que mede nível de anticorpos contra a Covid-19. Elexis anti-SARS-CoV-2 foi aprovado mediante autorização de emergência da Agência de Medicamentos dos Estados Unidos, a FDA. Zurich. As autoridades de saúde dos Estados Unidos homologaram um teste do Laboratório Roche que permite medir o nível de anticorpos em pessoas expostas a Covid-19, anunciou o grupo suíço nesta quarta-feira. Este teste zoológico chamado Elexis anti-SARS-CoV-2 foi aprovado mediante autorização de emergência da Agência de Medicamentos dos Estados Unidos, a FDA, afirma o Roche, em comunicado. O teste realizado a partir de uma amostra de sangue é praticado desde setembro, em países que aceitam a marcação de conformidade europeia . O teste mede anticorpos contra a proteína da espícula, que é a proteína S, que envolve a membrana, que recobre o chorão a várias SARS-CoV-2, que é uma espécie de chave que permite ao vírus penetrar nas células humanas. Várias vacinas em estudo investigam se uma resposta de anticorpos contra essa proteína pode ser estimulada. Lembre-se disso e enfatiza que o seu teste é usado para medir a resposta imunológica dos pacientes e acompanhar sua evolução. Também pode ser usado para doadores de plasma. Outra via estudada para produzir um tratamento contra um O.S. O Japão aprova a lei que garante vacina contra a Covid-19 gratuita para todos. O país vive aumento de casos da doença, com o recorte de contagiários. O Japão vai fornecer gratuitamente vacina contra a Covid-19 e aceia os 126 milhões de habitantes, conforme o projeto de lei aprovado nesta quarta-feira, no momento em que o arquipélago enfrenta aumento de casos de pandemia. O projeto de lei que prevê que o governo cobrirá todos os gastos com a vacina foi aprovado pela Câmara Alto do Parlamento após obter o aval da Câmara Baixa. O Japão já fez um pedido inicial de vacinas para 60 milhões de pessoas da empresa farmacêutica Pfizer e para outros 25 milhões de pessoas da Modern Bio-Technology Society. O governo também confirmou que receberá 120 milhões de doses da vacina AstraZeneca. A adoção do projeto ocorre duas semanas depois do primeiro-ministro japonês declarar que o país está em alerta máxima após registrar um número recorde de novos casos de jornadares. Comparado a outros países, o Japão não está entre os mais duramente atingidos pela pandemia, que causou 2.170 mortes e 150 mil casos no território. Também não adotou medidas de confinamento rígido, como as que se observa em outras partes do mundo. Agora, porém, enfrenta uma nova onda com o meu recorde de contágio diário. Moderna confirma eficácia e segurança da vacina e impedirá uso emergencial. Solicitação será feita já nesta segunda-feira para que a vacina possa começar a ser utilizada nos Estados Unidos e na Europa. A farmacêutica americana Moderna anunciou que pedirá, nesta segunda-feira, autorização para uso emergencial de sua vacina para Covid-19 nos Estados Unidos e na Europa. De acordo com a empresa, o imunizense mostrou 94,1% eficaz nos resultados finais da fase 3 dos testes clínicos. No dia 16 de novembro, a Moderna já havia anunciado os resultados preliminares dos estudos com eficácia de 94,5%. O estudo da farmacêutica envolveu 30 mil participantes, dos quais 196 indivíduos desenvolveram chorar navais com sintomas de acordo com a companhia. Destes, 185 haviam tomado placebo, enquanto 11 haviam recebido a vacina. Segundo a Moderna, o imunizense também apresentou ser seguro, ainda que alguns participantes tenham experimentado dois de cabeça e outras reações leves a moderadas. Acreditamos que a nossa vacina fornecerá uma ferramenta nova e poderosa que pode mudar o curso desta pandemia e ajudar a prevenir doenças graves, hospitalizações e mortes, disse o CEO da Moderna, Estefan Bancel. Vamos solicitar, na quarta-feira, uma autorização de uso de emergência da FDA e continuar avançando com as revisões contínuas que já foram iniciadas com várias agências regulatórias em todo o mundo. Acrescentou Bancel, fazendo referência à Administração de Alimentos e Medicamentos, FDA, na sigla em inglês, dos Estados Unidos. A farmacêutica também apresentará nesta segunda-feira um pedido de uso de emergencial da vacina à agência europeia de medicamentos, IMA, na sigla em inglês, IMA ou EMA. A farmacêutica também apresentará nesta segunda-feira. A farmacêutica também apresentará nesta segunda-feira. Muito bem, lembrando que este é o seu jornal, um jornal cheio de notícias até o fim, você pode me acompanhar nas redes sociais, você pode me acompanhar tanto no Instagram, como no Twitter, como no TikTok, quanto no Facebook. Assaltantes da gangue do Rolex são presos pela polícia civil. Bandorindo de São Paulo, assaltava nas portas de restaurantes e hotéis da Zona Sul, Carioca. Cinco homens suspeitos de integrar uma quadrilha de assaltantes foram presos na tarde desta terça-feira, dia 1, por policiais da Delegacia de Repressão aos Crimes contra a Propriedade Imaterial, DRC PIN, e da 15ª Delegacia Policial na Gávea. Eles, segundo investigações, fazem parte de um grupo conhecido como a gangue do Rolex. No último domingo, dia 30, este mesmo grupo tentou assaltar o delegado da Polícia Civil, o Maurício Demetri, que estava indo almoçar com a família em um restaurante na Zona Sul do Rio. O delegado reagiu, trocou tios com um bando que fugiu. Segundo a Polícia Civil, o grupo é suspeito de cometer crimes contra frequentadores de restaurantes e hotéis na Zona Sul da capital. A polícia prendeu 10 relógios na marca Rolex, um revólver, uma pistola, duas granadas, celulares e um carro. Um dos suspeitos foi baleado ao tentar reager à prisão. Ele foi socorrido ao Hospital Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste. As investigações da polícia apontam que o bando é o iundo de São Paulo. Os criminosos planejaram ficar no Rio por pelo menos três meses e sairiam da cidade. As assaltantes já eram investigadas pela Polícia Civil de São Paulo. Lá, ao menos, seis roubos em bairros novos foram atribuídos ao grupo. A polícia analisou imagens de câmeras de segurança e conseguiu identificá-los. Fompres, Renan Gonveia, Érico Oliveira dos Santos, Matheus de Paulo Abreu, Thiago dos Santos Pereira e Paulo Ricardo de Oliveira Marques. MPRJ e PM fazem a operação contra a quadrilha que extorquiam mototaxistas. O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, MPRJ, em parceria com a Polícia Militar, realizou nesta quarta-feira a operação mototaxi, com o objetivo de cumprir mandatos de busca e apreensão contra oito integrantes de uma associação criminosa, sete deles PMs, à época lotados no 15º PM. Todos são denunciados pelo crime de associação criminosa para a prática de corrupção e extorsão no período de outubro de 2019 e a mais de 2020, com a cobrança de propinas de mototaxistas que atuam em Duque de Castilho, na Baixada Fluminense. A ação contou com o apoio da Coordenadoria de Segurança e Inteligência, CSIMPRJ. Os policiais militares Rosemiro Teixeira Lima, conhecido como Miro e apontado como Dom de Cinco Pontos de Mototaxi no município, Ronaldo Pereira de Oliveira, Marcelo Pio de Oliveira, Maurício da Conceição dos Santos Júnior, Bruno Peixoto Rosa, Paulo Ricardo dos Santos Lucas e Douglas do Vale e Andrade Barreto foram denunciados. E o parque fluminense requeriu também a perda da função pública. Além dos PMs, foi denunciado Humberto Geraldo de Santos Fernandes, específico que atuava na administração dos pontos, controlando o acesso e a circulação dos mototaxistas, sendo responsável pelo recolhimento dos valores e seu repasso aos policiais militares. As denúncias foram recebidas e os mandados deferidos pelos juízes da trigésima vara criminal da comarca de Duque de Caxias, pela auditoria da Justiça Militar, que decretou cautelarmente a suspensão do exercício da função pública dos denunciados. A operação tenta prender milicianos que invadiram o condomínio em Santa Cruz. Seis mandados de prisão foram expedidos, um deles contra Wellington Silva Braga, o ECO, chefe da maior milícia do estado. A agência da delegacia de repressão, as ações criminosas, o que fazem parte da Força da Efe da Polícia Civil, realizaram nesta quarta-feira de A2, uma operação para prender milicianos responsáveis por invadir um conjunto aplicacional em Santa Cruz, na zona oeste do Rio. Investigações apontam que, após tomar a administração local, o grupo militar expulsou alguns moradores, como para si, dos apartamentos vazios. Os policiais estiveram em vez de eles. Os agentes tentam cumprir seis mandados de prisão, um deles contra o miliciano Wellington Silva Braga, o ECO, chefe da maior milícia do estado. Além deles, foram indiciados o Árcio Luiz Luiz Santos, o Ellen de Oliveira Pereira, a Ayana de Almeida Andrade, Liliane Oliveira da Silva e o Rian Oliveira da Costa. Todos respondem pelos crimes de organização criminosa e extorsão. A Polícia Federal faz a operação contra a exploração sexual infantil. Agentes cumprem mandados de busca e apreensão na casa de um suspeito em Búzio, na região dos Lagos. A Polícia Federal deflagrou a operação Sextourismos contra a exploração sexual infantil em Búzio, na região dos Lagos, na manhã desta quarta-feira. Agentes cumprem mandados de busca e apreensão, expedido pela primeira vara federal de São Pedro da Aldeia, na casa de um suspeito. A ação ocorre em um esforço conjunto de vários países no combate ao crime e em defesa dos direitos humanos. A Interpol do Canadá identificou que, desde 2013, o suspeito distribuía arquivos com cenas de abuso sexual infantil em uma rede internacional, após as investigações confirmarem que os acessos ilícitos partiam do Brasil. As informações são encaminhadas para as autoridades brasileiras. De acordo com as investigações da polícia, o suspeito é a proprietária de uma empresa de VPN, VPN, quer dizer, rede privada virtual, desde 2009. Serviço que permite a navegação de forma anônima pela internet, onde foi monitorado, localizado e, nesta quarta, agência cumpre um mandado. Os equipamentos apreendidos, entre eles laptops e celulares, serão encaminhados à perícia técnica criminal, para o aprofundamento das investigações. A exploração sexual infantil ocorre através do turismo sexual, do tráfico de crianças, da prostituição infantil e da pornografia infantil. A APF ainda informou que o nome da operação significa turismo sexual em alemão. Nacionalidade do investigado. O nome da operação é a Operação Sex Turismo. Muito bem. Três suspeitos são presos pela morte de donos de um restaurante e o roubo de garrafas de vinho milionários. O valor estimado de cada unidade roubada é de 50 mil dólares. Nesta terça-feira, dia 1º, a Polícia da Cidade do México confirmou a prisão de três suspeitos de participação na morte dos donos de um restaurante e do roubo de cinco garrafas de vinho, avaliadas em mais de 1,3 milhão de reais. O crime ocorreu no último sábado, dia 28, e gerou grande comoção à cidade. Segundo a informação da BBC, os corpos do franco-mexicano Batista Lorman, de 45 anos, e Luiz Orozco, mexicano que era sócio da outra vítima em diversos estabelecimentos na região de Polanco, que foram encontrados na região sul da cidade. Investigadores acreditam que eles também tenham sido mortos para que o trio tivesse acesso à adega onde os vinhos eram armazenados. Cada uma das garrafas tem valor estimado de 50 mil dólares, cerca de 260 mil reais. Ainda de acordo com a publicação, parentes e amigos próximos de Lorman pensaram inicialmente, após serem informados da morte, que ele poderia ter sido vítima de extorsão, ao se reduzir a pagar o valor cobrado por gantes, que mantém a segurança em determinadas regiões da cidade do México. Porém, o responsável pelas investigações afirmou que tudo leva a crer que ele tenha reagido a um assalto e acabou sendo morto. Em entrevista, o chefe da polícia da cidade do México, Omar Garcia, afirmou que um dos significantes de garrafas de vinho foi encontrado com suspeitos durante a prisão, além de uma grande quantidade de armas. As mortes de Lorman e Orozco causaram grande comoção entre os 1 a 2 da cidade do México, principalmente entre os integrantes da comunidade francesa na região. Desde o último sábado, diversas homenagens foram deixadas nas portas dos restaurantes, geridos por eles. Além disso, foi realizada na última semana-feira uma marcha de protesto pedindo por justiça. Muito bem. Assalto em Criciúmo. O que se sabe e o que falta esclarecer? Roubo a agência do Banco do Brasil, no centro da cidade catarinense, contou com carros de luxo, armamento pesado e teve tiroteio, explosões e incêndios. Ainda não se sabe a quantia levada. Uma quadrilha assaltou uma agência do Banco do Brasil, no centro de Criciúmo, no sul de Santa Catarina, entre o fim da noite desta segunda-feira, dia 30 e o início da madrugada desta terça-feira, dia 1. Confia o que já sabe sobre o caso e o que ainda falta esclarecer. Como os criminosos agiram? Cerca de 30 pessoas encabuzadas assaltaram uma agência do Banco do Brasil, no centro de Criciúmo, às 10h para meia-noite de segunda-feira. O bando provocou incêndios, bloqueou ruas e acessos à sua cidade, atirou o ponto batalhão da polícia militar e usou reféns como escudos. Durante a ação, que doou 1,45 minutos, os criminosos efetuaram diversos disparos. Confia com a homologia a seguir. Quadrilha assalta Banco do Brasil, no centro de Criciúmo, em Santa Catarina. Criminosos fortemente armados provocaram terror na cidade, contigoteios, explosões e incêndios. O primeiro lugar a ser explodido foi o Nuno BPM, às 10h para meia-noite de segunda-feira. O segundo lugar a ser explodido foi o Shopping Criciúmo, também às 10h para meia-noite de segunda-feira. Já o Banco do Brasil foi aos 10 minutos de terça-feira. A ação durou 1h45min. O terceiro lugar foi o Banco do Brasil, de lá. Às 20h para meia-noite, criminosos armados com armas de grosso calibre, em cerca de 10 veículos, lançaram um caminhão em frente ao Nuno BPM e atiaram fogo. Às 10h para meia-noite, uma equipe de arde-patrulha e outra do Pelotão de Patrulha Mentático, PPT, cruzaram com os veículos dos criminosos utilizados na altura do Shopping Criciúmo. Meia-noite, 10h de terça-feira. Os criminosos foram rumo ao centro de Criciúmo, utilizaram explosivos para efetuar o roubo de margem recebente pelo Brasil, na Avenida Getúlio Vargas. Trabalhadores da Prefeitura foram feitos reféns. Às 2h da manhã de terça-feira. Por volta das 2h da manhã, os veículos dos criminosos deslocaram para a cidade de Nova Veneza, 18km de Criciúmo. 3h da manhã de terça-feira. Os reforços começaram a chegar. Às 20h para as 6h da manhã de terça-feira. 4 homens foram detidos pelo furto das cedas, abandonados pelos criminosos. Segundo a Polícia Civil, foram encontrados mais de R$ 810 mil em duas malas. Às 6h e meia da manhã de terça-feira. A polícia encontrou 10 carros utilizados no crime, um milharal em Nova Veneza. Após o ataque, os criminosos fugiram e abandonaram parte do dinheiro no local. 4 moradores foram detidos após recolher em R$ 810 mil que ficaram jogados no chão. Por volta das 12h da manhã, peritos estavam nas ruas para analisar materiais de explosivos abandonados. Cerca de 200 kg de explosivos ficaram para trás. E a polícia não sabe o total utilizado. Pela manhã, os explosivos foram detonados pelos quadrões de bombas. Nas calçadas e nas ruas próximas da ação, foram encontradas várias cápsulas de munição, inclusive de fuzil. E o que aconteceu com os reféns? Seis trabalhadores do Departamento de Trânsito e Transporte do TT de Criciúma, que pintavam faixas nas ruas, foram feitos reféns durante o assalto. Segundo a Prefeitura, três vezes foram obrigados a auxiliar no carregamento dos malócios de dinheiro do banco até os veículos dos criminosos. Os funcionários da Prefeitura foram rendidos, obrigados a tirar as camisas e sentar na faixa de pedestre a poucos metros da agência bancária, foi alto dos bandidos na Avenida de Turi Vargas, perto da agência, para dificultar a ação da polícia. Os seis foram liberados depois de duas horas, sem ter imenso. Sérgio Eduardo Firme foi um deles. Foi um dia de terror para nós. A gente está até agora traumatizado, afirma. Segundo ele, os bandidos jogaram dinheiro nas ruas de propósito. Ele, um dos assaltantes, falou, vou jogar 500 mil aí na rua. Aí, vou pegar o papel só, e vocês aproveitem para pegar também. Houve vítimas. Um PM ficou ferido. O soldado do Jefferson Esmeraldino foi baleado, quando estava numa viatura, retornando para o batalhão. Segundo a Polícia Militar, ou melhor, segundo a Polícia Militar. Ele está internado em um estado grave, com hemorragia interna, e passou por três cirúrgios. Ele tem 32 anos e atua desde 2016 na Polícia Militar, num batalhão da Polícia Militar, de Criciú. Quais foram os responsáveis pelo roubo? Alguém foi preso? Os criminosos fugiram. Até as cinco e meia da tarde, quarta-feira, uma mulher suspeita de participação no assalto havia sido presa em São Paulo. A estimativa da Polícia é que pelo menos 30 pessoas estejam envolvidas com o crime. Qual foi a quantia roubada? Ainda não se sabe o valor elevado pelos criminosos. A Polícia encontrou cerca de 300 mil reais espalhados pelas ruas. Além disso, prendeu quatro moradores que tentavam levar mais com 810 mil reais que tinham sido deixadas por os bandidos. O que a Polícia encontrou? Até o momento, dez carros usados no assalto foram apreendidos em um milharal de uma propriedade privada em Nova Veneza, no oeste de Criciú. Nove dos dez veículos eram blindados, de acordo com a Polícia Civil. Eles foram pintados por ele. O delegado Victor Bianco Cruz informou que os criminosos usaram veículos de alta potência e grande valor comercial, de marcas como Audi, Land Rover, BMW, Mitsubishi e Volkswagen. Alguns tinham placas de São Paulo, mas até a última atualização desta reportagem, a Polícia não sabia se elas eram verdadeiras ou falsas. Na quarta-feira, a Polícia também encontrou um galpão usado pelos criminosos para apintar os veículos, conforme o PM. Os jornalistas foram ameaçados? Uma equipe de uma emissora de rádio foi ameaçada durante uma transmissão ao vivo para o noticiário assalto. Segundo o gerente jornalismo da Rádio Eldorado, João Paulo Mestre, o radialista da minha emissora, Dante Pragato, a uma e quinze da manhã, os jornalistas começaram a receber telefonemas com ameaças. Comunicamos a direção e fomos orientados a parar ali a transmissão, afirmou Dante Pragato. O que disse o Banco do Brasil? Em nota, o Banco do Brasil disse que funcionários não foram feridos e não há previsão para reabertura da agência, que não informa valores e traídos durante ataques às suas dependências. Como as forças de segurança se organizaram para responder ao assalto? A PM deslocou todos os policiais da região sul catarinense e equipes do Pelotão de Policiamento Tástico, PPT, Batalhão de Operações Policiais Especiais, Tóquio, tanto de Florianópolis quanto do Rio Grande do Sul, Comando de Operações Busca Resgate e Assalto, Cobra, Batalhão de Aviação, Canil, Polícia Militar, Rodoviária Estadual. A Polícia Civil também mobilizou todas as equipes da região sul catarinense, além de policiais da Delegação de Roupos e Gênesis Sequestro, Diretoria Estadual de Investigações Cronosas, TEC, Serviço Aeropolicial, SAER, e da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais, COLE. O Instituto Geral de Perícias, IGP, atuou com meios criminais e bioquímicos, papiloscopistas e agentes de perícia para os exames periciais. A Polícia Rodoviária Federal, PRF, também auxilia a PM nas estradas federais. Bolsonaro estuda novos partidos para atentar a reeleição, além do PSL, o PSD e o progressistas e o republicano devem estar no radar do presidente. O presidente Jair Bolsonaro, atualmente sem partido, tem acelerado conversas com líderes partidários com o intuito de encontrar uma legenda para se lançar a reeleição em 2022, entre os conselhos recebidos pelos chefes executivos, está a orientação para escolher um partido estruturado e com recursos. Legendas dos Centrões estão entre as alternativas. Deputados da ala ideológica negociam com o PSL para reformular a legenda e abrigar Bolsonaro. Além do PSL, os aliados de Bolsonaro acreditam que o PSD, o progressistas, o republicanos, o PT e o patriota, devem ser mantidos no radar do presidente. Deve ser o PTB, né? A expectativa é que Bolsonaro aguarde as eleições da presidência do Senado da Câmara, em fevereiro de 2021, para realizar agendas com líderes partidários. Após Criciúma, Cametá vive noites de terror com assalto a banco e explosões. Apenas um dia após o assalto em Santa Catarina, foi a vez da pequena cidade de Cametá, no Pará, se tornar palco de mais um assalto a banco, com tiroteios, explosões e moradores feitos como referência. Na madrugada desta quarta-feira, apenas um dia após as cenas de terror registradas na cidade de Criciúma, em Santa Catarina, durante o assalto a um banco na região central da cidade, foram os moradores da pequena Cametá, no Pará, que viveu momentos de tensão com um enredo bastante parecido. Criminosos fizeram referência, trocaram títulos com a polícia por mais de uma hora, em tentativa de assalto a uma agência bancária. Segundo informações do portal G1, um grupo de pessoas que estavam em um bar foi rendido pelos criminosos e usados como barreira humana na tentativa de evitar e retardar a chegada à polícia. Além disso, um quartel policial militar em Cametá foi atacado pela quadrilha, que portava armas de grosso calibre, e efetou diversos disparos para o alto, em ação que durou mais de uma hora e meia. Ainda de acordo com a publicação, o grupo fugiu, usando carros e barcos, e ainda não se sabe qual foi a quantia roubada. Além disso, o prefeito da cidade, Valdoli Valente, do PSC, confirmou que uma pessoa morreu durante a ação, mas sem dar maiores detalhes sobre a vítima. Os moradores da região que conseguiram registrar as cenas de terror que se espalharam pela cidade, compartilharam os vídeos nas redes sociais e rapidamente viralizaram. Já o governador do estado, Helder Barbalho, informou também por meio de uma publicação que não medirá esforço para que a tranquilidade seja retomada e os criminosos erros. Já estou em contato com a cúpula da segurança pública do estado, acompanhando as providências que estão sendo tomadas neste episódio no município de Cametá. Não mediemos esforços para que o quanto antes seja retomada a tranquilidade e os criminosos sejam presos. Minha total solidariedade ao povo cametáense. Pois por barbárie. Desde o momento que foi confirmado sobre o assalto a uma agência bancária no município de Cametá, equipes do Batalhão de Operações Policiais Especiais das Rondas Expensivas Táticas Metropolitanas, do Batalhão de Ações de Cães, da Condenadoria de Operações de Recursos Especiais e duas aeronaves do Grupamento Aéreos de Segurança Pública do Pará se deslocaram para dar apoio ao município, informou em nota. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública do estado do Pará. Morre o policial atingido no assalto em Criciúma após três cirurgias. A agente foi socorrido ainda na madrugada desta terça-feira, mas não resistiu. O policial militar Jefferson Luiz Mialdino atingido na explosão do Brasil na madrugada esta terça-feira de a primeira em Criciúma em Santa Catarina teve sua morte confirmada. O agente havia passado por três cirurgias só após ser ferido, mas não resistiu. As informações são do portal Metrópolis. A morte foi informada pela deputada Ada de Luca e a sessão da Assembleia Legislativa teve suspensão por um minuto com silêncio dos presentes em respeito ao policial. Esmialdino foi vítima do assalto que aconteceu na madrugada na cidade do sul catarinense, que contou com furos, assaltantes e bloqueios de cruz. Mulher morre após ser atropelada por trem em tentativa de assalto em Bangu. Josiane Morim chegou a ser socorrida, encaminhada para o hospital Albert Schweitzer, ou Albert Schweitzer, mas não resistiu aos ferimentos. Uma mulher morreu na noite deste domingo, após ser atropelada por um trem na estação de Bangu, na zona oeste do Rio, em uma tentativa de assalto. Um suspeito puxou o celular de Josiane Morim na plataforma e os dois fez desequilíbrio e caiu nos crimes. A tentativa de assalto aconteceu na última quinta-feira e Josiane foi socorrida pelo corpo de bombeiros, encaminhada para o hospital municipal Albert Schweitzer, mas não resistiu ao ser imenso e faleceu neste domingo. A Polícia Militar informou que agentes de Grupamento de Polícia Ferroviária, GPFER, foram informados para agentes da Supervia que um suspeito tentou roubar uma mulher e, durante a ação, os dois caíram na plataforma. A Supervia lamentou o ocorrido e ressaltou que o trem não consegue parar imediatamente após a frenagem. Depois de acionado o freio, ele percorre ainda até 400 metros. Além disso, uma frenagem em busca pode colocar os clientes e o maquinista em risco. As imagens divulgadas pela página banco ao vivo mostram o momento exato que a jovem se desequilibra e cai nos crimes. O suspeito conseguiu fugir, mas você vai atropelado. Eduardo Paes anuncia a jovem da Cidade de Deus como secretário da Juventude. O futuro prefeito também anunciou Ana Laura Valente Seco como secretário de Conservação. O futuro prefeito do Rio, Eduardo Paes, do DEM, anunciou nesta terça-feira mais quatro nomes do secretariado que assuma a partir de 2021. A principal novidade é a criação da Secretaria da Juventude voltada para programas de desenvolvimento dos jovens nas comunidades do Rio. Quem assumirá a paz foi Salvino Barbosa, morador da Cidade de Deus, que apoiou o país durante a campanha. Jovem morador da Cidade de Deus, que ao longo da campanha me acompanhou com enorme sensibilidade. A gente sabe que a questão da juventude é muito grave. quando olhamos para índices de desemprego, principalmente da juventude mais pobre dessa cidade, a juventude negra. O desafio é enorme, apresentou. Eduardo Paes também anunciou Ana Laura Valente Seco como secretária de Conservação. Ana Ribeiro para a subprefeitura de Osso e Marcelo Calego como líder da pasta de integridade pública. Ana Laura trabalha comigo desde 1912, vinculpa Paes. Quero que a gente tenha mulheres no secretariado. conservação é vital. A cidade foi abandonada nos últimos anos. é uma pessoa que a dialoga muito com a classe política, workaholic. A ONU Sear Calego, o futuro prefeito, disse que se incomoda ao ser associado aos esquemas de corrupção na prefeitura e no governo do Estado durante seus mandatos de 2009 a 2016. Sua pessoa que mais tenho respondido pelo pecado alheio, houve um certo excesso e não é uma experiência agradável responder pelo erro dos outros. As pessoas podem acreditar ou não, mas nunca se confiei de nada. Isso é uma falha. Como não podemos confiar no feeling? O prefeito pediu ao Calego para assumir essa pasta da integridade pública. Eduardo Paes descarta o isolamento social no Rio, extremo e desnecessário. O prefeito eleito promete buscar diálogo com o governo federal para priorizar o combate à Covid-19. O prefeito eleito da cidade do Rio de Janeiro, Eduardo Paes do DEM, disse nesta segunda-feira que descarta a possibilidade de decretar um novo lockdown na capital por conta da segunda onda da Covid-19. O novo chefe do executivo afirmou em entrevista à jornalista Andréa Sadia, da Ouro News, que tomar medidas mais severas como isolamento social total seria extremo e desnecessário. A princípio, eu descarto sim o lockdown. É importante que a gente tenha medidas muito mais do ponto terapêutico. Inaceitável que as pessoas adoeçam e não tenham leito disponível em um hospital público, disse Paes que conseguiu. Não dá para a gente pedir para as pessoas aquilo que elas não vão fazer. Então o lockdown parece ser uma medida extrema e desnecessária. Eduardo Paes está reunido com o futuro secretário de saúde. O médico sanitário e o pesquisador Daniel Solanz, que esteve à frente na pasta em sua gestão. No prefeito, disse que pretende dialogar com o governo federal para combater o avanço da Panda e Rio. Não tive apoio do presidente Bolsonaro nas eleições. Ele apoiou o candidato Crivella, mas a eleição acabou segunda-feira, ou melhor, domingo, às 5 horas da tarde. Foi o que eu disse a campanha inteira. Vamos trabalhar em parceira institucional com o governo federal. O presidente Bolsonaro é do Rio. Tem um monte de pessoas importantes em Brasília que são do Rio. O Rio precisa de ajuda neste momento. Ele forçou o prefeito eleito a jornalização. Na verdade, Bolsonaro nasceu no interior de São Paulo. Mas ele mora no Rio há muitos anos. Sobre a questão da vacina da Covid-19, o prefeito eleito disse que irá usar a vacina autorizada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa. Eu quero qualquer vacina. Quero aquela que a Anvisa autorizar. Quero aquela que a Anvisa autorizar. Não importa. Não importa de onde seja. Paz falou sobre a circunância na cidade. Diz que pretende armar um pequeno grupo da Guarda Municipal. É importante que a gente tenha um grupo pequeno de guardas, sem um treinado de maneira adequada. Isso vai ser um processo gradual e com muito treinamento, disse. O novo prefeito da capital atende às duas horas da tarde, nesta segunda-feira, dia 30, a imprensa em sua base de campanha em Botafogo, na Zona Sul. Diretor Edu Ibope pede desculpa por pesquisa que apontaram Manuela Dávila como vencedora. A candidata foi indicada como vencedora no segundo turno. Vamos pegar uma garrafa d'água, só um momento. Bom, precisa beber muita água. Muito bem. A candidata foi indicada como vencedora no segundo turno com 51% dos votos válidos. Enquanto o adversário, Sebastião Mello, que atualmente é prefeito elite de Porto Alegre, pelo MDB, apresentava 49%. Manuela Dávila, para quem não sabe, é do PCdoB, tá, gente? Muito bem. Porto Alegre. A diretora do Instituto Ibope Inteligência, Marcia Cavalari, pediu desculpas pela pesquisa que apontava a candidata Manuela Dávila, do PCdoB, como líder nas intenções de votos à prefeitura de Porto Alegre, do RS, do Rio Grande do Sul. As informações são no portal Metrópolis. Segundo a publicação, a candidata foi indicada como vencedora no segundo turno com 51% dos votos válidos, enquanto a adversária, Sebastião Mello, do PM, do MDB, apresentava 41%. No entanto, Mello venceu a disputa com 54,58% dos votos neste domingo, dia 29. Em uma entrevista à Rádio Gaúcha, a diretora do Instituto disse que a pesquisa não foi boa e que a instituição está estudando os motivos do erro. De acordo com o Márcio, o número de abstenções pode ter influenciado no resultado da pesquisa, uma vez que o Ibope não as contabiliza no estudo. O que a gente vê é, primeiro, uma abstenção altíssima. Isso é um dado que, infelizmente, a gente não consegue avaliar de forma mais profunda, porque você não tem informação de quem é essa abstenção, disse a diretora. Além disso, a diretora também apontou as particularidades do eleitorado, que, mesmo após o fechamento da pesquisa, pode mudar de opinião sobre o voto. A formação de opinião e de decisão do eleitor segue. Ela não para na hora na qual o país fazer a pesquisa. Ela não se encerra ali. Então, essas movimentações de última hora acontecem. Derrotado nas urnas, Crivella ainda não parabenizou Eduardo Paz. Atual prefeito não fez o gesto publicamente, nem diretamente ao candidato eleito para a prefeitura. Derrotado nas urnas no segundo turno, o prefeito Marcel Crivella dos Republicanos quebrou o protocolo e até hoje não parabenizou Eduardo Paz do DEM, ele passa a ser seu sucessor. Paz confirmou a coluna que Crivella não procurou. Em seguida disse, deixa pra lá. Após o resultado da eleição no domingo, o Republicanos já haviam dado uma prévia sobre esse posicionamento. Não respondeu sobre o assunto. A disputa eleitoral entre o atual chefe do Executivo Caioca e Eduardo Paz foi marcada por muita rivalidade. Troca de vargas e fake news por parte da campanha do atual prefeito. Crivella disse algumas vezes que o PSOL estava apoiando pais, negociando a Secretaria de Educação e que juntos levariam um kit gay para as escolas. Em uma live chegou a falar em risco de pedofilia. Tanto o candidato eleito quanto o PSOL cometeu no processal prefeito por isso. E o volta ao estágio de normalidade após chuvas. De acordo com o alerta Rio, a quarta-feira saia de tempo instável, com previsão de chuva fraca moderada nos períodos da tarde e noite. Bom, até agora aqui na Penha Circular não choveu, tá gente? Estou gravando o jornal nesta quarta-feira, dia 2 de dezembro. O Centro de Operações COR informou que o Rio retornou ao estágio de normalidade na manhã desta quarta-feira, após entrar em estágio de mobilização por conta das chuvas da noite anterior. O alerta Rio informou na noite desta terça que núcleos de chuva se formaram sobre a Baía Cipetivo e sobre a Baixada Fluminense e se deslocaram pelas zonas Oeste e Norte do Rio. Por volta das oito e meia da noite, o COR alertou com uma forte chuva na estrada Grajaú-Jacaipaguá. Também foi registrado chuva em bairros da Zona Norte e no Jardim Motânico e Laranjeas, nos nossos. De acordo com o alerta Rio, a quarta-feira será de tempo instável, com previsão de chuva fraca, moderada e isolada nos períodos da tarde e noite. Os ventos são fracos ou moderados ao longo do dia e as temperaturas estão estáveis em relação ao dia anterior, com mínima de 21 graus Celsius e máxima de 32 graus Celsius. Setor defensivo, volta a fazer a lambança e Flamengo é eliminado na Libertadores pelos pênaltis. Após empatar o jogo nos finais de segundo tempo, o grupo negro caiu na competição internacional, depois já desperdiçaram um pênalti nas penalidades máximas e os argentinos converterem todas as cinco chances. Em noites de fortes emoções e bobiados do setor defensivo, o Flamengo foi eliminado na Copa Libertadores da América. Com um a menos desde a metade do segundo tempo, o Rodrigo Caio foi expulso. O grupo negro sofreu um gol, empatou no último minuto e perdeu nos cantos. O Flamengo começou o primeiro tempo amplamente melhor e com a aposta de bola e a marcação alta, quando os argentinos tentavam iniciar as jogadas. A estratégia deu certo e o grupo negro quase abriu pela cara logo aos quatro minutos. Débora Ascaeta cobrou os canteiros para a área. Gustavo Henrique ganhou de cabeça e manda bem perto da trave esquerda do oleo Arias. No banco de reservas, alguns jogadores chegaram a gritar gol, achando que a bola havia entrado. O tempo passou e o Flamengo tentava se impor, marcando alto e conseguindo controlar as escapadas do Racing, que tinha estratégia de jogar no contra-ataque. Bruno Henrique, que começou mais centralizado, começou a cair pela esquerda, onde levou muita vantagem no jogo de ida. O Oteu se repete neste início. Aos 26, Rodrigo Caio fez falta boba no meio de campo e levou o cartão amarelo, o que seria o início de um problema no slumber. Mas, antes disso, o time de Rogério Senna ainda desperdiçou duas ótimas oportunidades. Uma com Everton Ribeiro e outra com Vitinho. A do meia aconteceu aos 38 segundos tempo. Embala jogou de Bruno Henrique pela esquerda. Débora Ascaeta recebe dentro da área. Botou um segundo pau para Everton Ribeiro. Sozinho, Camisa Seste decidiu dar de cabeça no meio da área, em vez de finalizar. E a defesa do Racing afastou a sequência. Na sequência, Bruno Henrique lançou Débora Ascaeta na direita, que deu de primeira, do outro lado, em Vitinho. O Camisa 11 saiu sozinho na frente de Ayers. Finalizou sem dominar e mandou raspando a trave esquerda o oleiro do Racing, que havia saído para abafar. Rogério Senna não acreditou, lamentou na beira do gramado. Logo depois, o árbitro apitou o fim da primeira etapa. Só um instantinho, gente. O segundo tempo ganhou um roteiro dramático para o Flamengo, que iniciou melhor que o Racing. Logo aos quatro minutos, quase saiu o roubo Bruneiro. Vitinho recebeu a bola na entrada da Aya. Ajeitou para a perna direita e finalizou firme. A bola desviou no meio do caminho. Mas Ayers, já caído, estica o braço direito e salva o Timer Gentil. Mas aos 17, iniciou o pesado roubo Bruneiro no Maracanã. Rodrigo Caio fez falta desnecessária por trás de Lissandro Lopes. Levou-se um amarelo e, consequentemente, o vermelho. Com um a menos, Rogério Senna sacou de Arrascaeta e colocou João Gomes. Porém, na primeira jogada com um a mais, os hermanos abriram o placar. Embobiado de Gustavo Henrique. Na falta cobrada para dentro da área, o camisa 2 falhou no domínio. Não conseguiu cortar em definitivo. Esse galho chegou inteiro na bola para empurrar para o fundo das redes de Diego Alves. Após abrir o placar, o Racing fechou a casinha. E se fechou na esperança de segurar o placar e se classificar às quartas de final da Libertadores. O Flamengo foi para cima e colecionou boas oportunidades. Aos 35, Maurício Isla cruzou bem pela direita. Bruno Henrique apareceu fechando na segunda trave e testou muito forte para a ótima defesa de Arias. Logo depois, foi a vez de Arão. Vitinho cobrou escanteio para a área. Arão cabeceou com força e goleou e voltou a salvar o Racing. Quando alguns argentinos já comemoravam a classificação do banco de reservas, eis que Arão aparece nos acréscimos para empatar e explodir a emoção do Bruneiro e o mundo afora. Logo depois, o árbitro apretou o fim do jogo. E a briga pela vaga às quartas de final foi para os fentes. Hoje foi o mesmo resultado na Argentina. Nos pênaltis, o Racing converteu todas as 5 partidas e a Arão desperdiçou para o Flamengo. E o time argentino conseguiu a vaga às quartas de final da Libertadores. O Jair Sem, portanto, acumula duas eliminações em menos de dois meses de comando no Bruneiro. Flamengo vence na justiça e anula a pensão de famílias de vítimas de incêndio no Ninho do Bruneiro. A decisão anula a obrigação do Bruneiro a pagar a pensão mensal de R$ 10 mil às famílias das vítimas. Nesta quarta-feira, a 13ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro deu ganho de causa ao Flamengo. Com isso, foi anulada a decisão da primeira barra civil, que obrigava o clube a pagar uma pensão mensal de R$ 10 mil às famílias das vítimas do incêndio no Ninho do Bruneiro, que ainda não chegaram ao acordo com o Flamengo. Segundo os dois desembargadores que votaram a favor da anulação, não cabe a defensoria ao Ministério Público do Rio, autor da ação inicial sobre a pensão, defender os familiares ao que era defendido pelos advogados do Flamengo. Vale ressaltar que o voto contra a anulação foi da relatora do caso, a três embargadoras Cirlébre ou Biondi, que defendia a manutenção da pensão. Desfigurado, o Flamengo não resiste ao River e cai na Libertadores. Finalista na edição de 2019, o clube argentino se impõe em casa e avança na competição. Buenos Aires, com 15 desfalques, a maioria diagnosticada com o novo Choron Avares, o Atlético Paranaense foi valente, e enquanto teve fôlego, mostrou que não foi passear na capital argentina, mas não resistiu ao River Plate, em Rio de Janeiro, e se despediu da Libertadores nesta quarta-feira, com a derrota por 1 a 0. Após o empate por 1 a 1 na Baixada, Dela Cruz, de pênalti, garantiu a vitória no jogo de volta. Classificado, os Misionários aguardam a vença do duelo entre o Teluaje do Equador e o Nacional do Uruguai. Com a vantagem do empate sem gols a seu favor, o River Plate teve o domínio das ações em casa. Com 15 desfalques, o técnico Paulo Tuoi não pôde relacionar sequer um goleiro reserva para Bento, que fez a estreia como profissional na derrota para o Palmeiras, no sábado pelo Brasileiro. Existido, o goleiro de 21 anos correspondeu, no lugar do selecionável Santos. Ofensivamente, o furacão pouco deu trabalho a Franco Armani. Enquanto isso, Bento travava o embate com Dela Cruz, Borré e Carrasca. No entanto, não teve chance de defesa na cobrança de Dela Cruz, após o pênalti de Ravanelli em Borré. No segundo tempo, o condicionamento físico e o emposamento pesaram contra o Atlético Paranaense. Ou seja, pesaram contra o Furacán. Pouco incisivo no ataque e abriu o espaço. Começou a ser pressionado, mas evitou um prejuízo maior e se despediu do abertador de cabeça em vida. Santos perde para a L.D. Ludo. Mães avança às quartas de final. O jogo termina em confusão. Peixe garante vaga para enfrentar Grêmio ou Guaraní do Paraguai, por ter feito dois gols como visitante no jogo de vida. Vaga e confusão. O Santos está classificado para as quartas de final da Libertadores da América. Na noite desta terça-feira, na Vila Belmiro, o Peixe perdeu por 1 a 0 para a L.D. Ludo. Mães confirmou a vaga por ter vencido a partida por 2 a 1 no Equador. Critérios de desempate na competição sul-americana, os gols como visitante foram salvadores. O time brasileiro foi até melhor na maior parte do jogo. Mães não conseguiu transformar em gols as boas chances criadas. A L.D. Ludo, por sua vez, foi mais eficaz e, inclusive, teve a chance de fazer 2 a 0 e avançar. O Santos contou com a sorte. A equipe brasileira no fim se classificou no limite e ainda teve uma confusão generalizada nos acréscimos com três expulsões. De qualquer forma, o sonho de tetra segue vivo. E agora? Na próxima fase, o Santos vai encarar o vencedor do duelo entre Grêmio e Guaraní do Paraguai. Os dois times se enfrentam na quinta-feira, às 9h30 da noite, em Porto Alegre. Na ida em Assunção, os gaúchos venceram por 2 a 0. As partidas das quartas de final serão realizadas nas próximas duas semanas, com datas a definir. Primeiro tempo. Mesmo com a vantagem construída no jogo de ida, no quadro, e podendo até vencer por 1 a 0 para avançar, o Santos começou a partida acelerada. Logo no primeiro minuto, chegou com perigo e quase abriu o placar em chute por cima de Felipe e João. Aos seis, Caio Jorge assustou a L.D. com um cabeceiro perigoso, após o cruzamento de Pará. O goleiro Gabarini depois teve trabalho com chute de fada aia de Gil Pituca e finalização a queima-roupa de Caio Jorge, após o passe em profundidade. A L.D.U. acordou aos 25 minutos, quando o gol aproveitou o rebote de Lucas Veríssimo e bateu o colocado. Quase zigou. A Cibra, na sequência, a escutou em falta e viu John defender. Mas a melhor chance no primeiro tempo foi com o Santos, aos 25 minutos. Soteldo cruzou da esquerda em comprensa de falta e Lucas Braga desviou, acertando o travessão. No geral, o Santos foi bem melhor do que a L.D.U. Chegou outras vezes com perigo na etapa inicial, mas não conseguiu ser eficaz que abriu o placar. Segundo tempo. Assim como no primeiro tempo, o Santos começou com tudo para cima da L.D.U. Chegou com o Diego Pituca e depois com o Marinho, dois chutes cruzados que assustaram o time Equatoriano. Sem conseguir transformar as boas chances sem gol, o Santos deu espaço para a L.D.U. O último visitante conseguiu abrir o placar aos 19 minutos, quando Sunino aproveitou o rebote do chute de Caicedo na trave. O VAR precisou analisar o lance, inicialmente anulado pelo impedimento, mas confirmou o gol. No limite, o Santos foi mais cauteloso, mas não desistiu de atacar. A L.D.U., no entanto, precisava de mais um gol para conquistar a bague, quase marcou o enxuste da pequena área, com Sunino aos 34. O Peixe, com mais volume durante a maior parte do tempo, ainda atentou com o Marinho duas vezes, mas parou na falta de ponta aí. Já nos acréscimos, houve confusão entre os jogadores e as duas equipes, mas a classificação do Santos, no fim, foi conquistada. Que lambança! O árbitro Nestor Pitana deu seis minutos de acréscimos em um tempo, mas, depois de o tempo ter se esgotado, continuou o jogo. Após o cronômico marcado dois minutos, além do tempo extra anunciado, o goleiro John, do Santos, sofreu falta na pequena área. Lucas Verizno foi tirar satisfação com o jogador do time cotoyano e a confusão ficou generalizada. O árbitro, então, foi ao muito ouro, ficou muito tempo analisando a briga e expulsou três jogadores, Vigia Ruel e Aguirre, da LDU, e Luiz Felipe Luiz Santos. Atuações Luiz Santos. Confia as notas dos jogadores. Ah não, minto, eu errei aqui. Não é nada disso não, tá gente, desculpa, deleta. No Brasileiro, o Santos volta a campo pela competição no seu novo domingo às quatro horas da tarde, para encarar o rival do Palmeiras, na Vila do Milho, pela 24ª rodada. Ambos têm 37 pontos na tabela e brigam para colar nos livros. Muito bem. Lembrando que este é o seu jornal André Morinho, o jornal cheio de notícias até o fim. Inter perde para o Boca Juniors em casa, se complica na Libertadores. O Internacional perdeu por 1 a 0 para o Boca Juniors, na quarta-feira, no Beira Rio, em jogo de ida das oitavas de final da Libertadores. O resultado complica as pretensões do time brasileiro na competição continental. O gol foi marcado por Carly Toteiras. No jogo de volta, marcado para a próxima quarta-feira, dia 9, o Colorado precisa vencer por 2 ou mais de diferença para se classificar. Ou ainda, superar o rival por um gol, desde que marque mais de uma vez como distante, 2 a 1 ou 3 a 2, por exemplo. Se devolver 1 a 0, leva a decisão para os pênaltis. Joga, ou melhor, o Boca, joga por vitória ou empate. Quem avançar irá encarar o Racing, que eliminou o Flamengo nas quartas de final. O Inter agora se prepara para o jogo contra o Atlético Mineiro, no domingo, em Belo Horizonte, pelo Brasileiro. No mesmo dia, o Boca Juniors pega o Tagess pelo Campeonato Argêntico. Foi bem. Tevez marca e faz homenagem a Madonha. Tevez sempre foi perigoso. No primeiro tempo, foi encarregado de construir as jogadas e abastecer seus companheiros. No segundo, é quando o Inter saiu ao ataque, recebeu o de Sálvio, que fez boa jogada. E usou toda a sua experiência para deslocar Marcelo Lomba. Na comemoração do gol, o atacante jogou a camisa no Boca e usava o modelo retrô, homenageando a Madonha. O jogador ainda beijou a braçadeira de capitão, que tinha a figura do ídolo argentino. Foi mal. Zé Gabriel repete falhas. Zé Gabriel apareceu inseguro em campo. Cometeu falhas bobas no primeiro tempo. No segundo, não conseguiu conter Sálvio no gol de Cario Toteiros. D'Alessandro fixado como titular. D'Alessandro está firme como titular do Inter. Desde a saída de Eduardo Pudê, o camisa 10 foi fixado na armação de jogadas. Novamente, esteve desde o início em campo contra o Boca Juniors. O intervalo acabou sacado com a entrada de Maurício. O jogo do Inter. Time evoluiu em duelo complicado. O Internacional fez um jogo melhor do que os últimos. Não que isso signifique uma grande atuação. Mas comparando com o apresentado desde a saída de Eduardo Pudê, o comando técnico, o time conseguiu suportar bem as investidas do Luka Juniors e até chegou com alguma força ao ataque. Leomir, representando Gabriel Braga, montou o time na mesma formação que encarou o Atlético Goianiense no último fim de semana. O meio campo foi armado em Losango contra Alessandro, atrás de Wilberto e Galhardo, que foram os dois atacantes. Na defesa, a linha sofreu pelas investidas da equipe argentina, principalmente em seu lado direito. Ao avançar no segundo tempo, Colorado levou o gol e acabou derrotado. O jogo do Boca Juniors. Escanteios e muita velocidade. Boca Juniors mostrou o que o Inter esperava. Um time forte, com jogados firmes e movimentos intensos em busca do gol. Mesmo visitante, a equipe de Miguel Ángel Grusso ameaçou com força. Esteve perto de marcar em avanço de bija, chutes de cabalho e cabeceios de esquerdos. A equipe se aproveitou bastante lado esquerdo, de ataque e zoas costas de Heitor. Tevez mostrou muita qualidade na construção de jogados e visitou o ritmo dos companheiros, que foram sempre perigosos. No segundo tempo, o time argentino marcou o gol e controlou o jogo. Muita chuva e gramada encharcado. Menos de uma hora antes da bola rolar, houve uma forte chuva em Porto Alegre. O campo do Beira Rio, conhecido por sua qualidade e capacidade de superar tais fenômenos da Atreza, sofreu. O piso ficou encharcado, atrapalhando aquecimento e início de movimentos em campo. Com o jogo em andamento, o quadro melhorou. Homenagens a Maradona. O Inter usou a inscrição Gracias Diego, em sua camisa como homenagem póstuma a Diego Armando Maradona. No minuto 10 de partida, o sistema de som do Beira Rio reproduziu aplausos para o ídolo argentino morto na última quarta-feira. Ficha técnica. Boca Juniors 1, Inter de Porto Alegre 0. Data 2 de novembro de 2020, quarta-feira. O local estádio Beira Rio, em Porto Alegre. O grande do sul. Árbitro, Estelan Ostorrit. Auxiliares. Richard Pineda e Carlos Barreiro. Vá, Nicolas Gaggio. Cartões amarelos. Ou, Nicolas Gaggio, como queira. Cartões amarelos. Thiago Gagliardo, Patrick Lindo e Rodrigo Lindoso, para o Inter de Porto Alegre. Fabra, Carlito Tevez e Sálvio, para o Boca Juniors. Gols do Carlos Tevez. É o Carlito Tevez, que foi o Boca Juniors, aos 17 minutos. As escalações. Inter de Porto Alegre. Marcelo Lomba, Heitor, Zé Gabriel, Moledo e Wendel. Rodrigo Lindoso, substituído por Nonato. Dourado, Patrick e D'Alessandro, substituído por Maurício. E o Alberto, substituído por Leandro Fernandes e Thiago Gagliardo. Técnico, Leomir de Souza. Já o Boca Juniors. Andrada, Bufarini, Lopes, Esquerdos e Fabra. Capaldo, Cabo Sano, Sálvio, substituído por Maroni. Cardona, substituído por Jara e Vigia. E Carlito Tevez, substituído por Soldano. Técnico, Miguel André Grosso. Se avançar na Sul-Americana, Vasco pegará o Bahia nas quartas de final. Os Maltinhos jogam em casa nesta próxima quinta-feira contra o Defensa e Justiça. O Vasco já sabe quem enfrentará nas quartas de final da Copa Sul-Americana, caso elimine os argentinos do Defensa e Justiça nesta próxima quinta-feira em São Januário. Os ganchos da colina pela frente o Bahia, que nesta terça despachou o Unión Santa Fe, também da Argentina, com empate por 0 a 0. No jogo de ida, o Tricolor venceu por 1 a 0. A vantagem no compromisso de quinta é o do gigante da colina, que empatou por 1 a 1 em Buenos Aires. Como a Sul-Americana leva em consideração o gol marcado fora de casa, como vitais de desempate, o Vasco está com a classificação encaminhada. Outro empate por 1 a 1 e a decisão da vaga será nos pênaltis. Legista afirma que o coração de Diego Maradona pesava meio quilo e estava dilatado. Ídolo argentino morreu no último dia de a decisão. O coração do futebol de Diego Maradona pesava cerca de meio quilo e estava bastante dilatado. Este é o resultado da autópsia do jogador, divulgado do jornal espanhol, Aso. De acordo com a publicação, o estado do órgão musculado da Argentina era bem preocupante e acima do peso normal. O ex-jogador morreu no último dia 25, vítima de uma parada cardiorrespiratória. Maradona tinha 60 anos e estava em sua casa em Tigre, cidade vizinha de Buenos Aires. Uma autópsia ainda será realizada para determinar a causa da parada cardiorrespiratória. O ídolo argentino se submeteu no começo de novembro a uma operação cerebral. Após dias de internação, ele recebeu alta no último dia 11. Maradona estava com suporte médico em sua residência. O jogador teve seis ambulâncias para atendê-lo no dia da sua morte, mas os médicos não conseguiam salvá-lo. Prejuízo financeiro em eliminação do Flamengo pode dificultar permanência de Pedro. O rubro negro terá menos de R$ 25 milhões de receita do que o planejado. Além do que, até esportivo, as eliminações do Flamengo na Copa do Brasil e na Libertadores têm um impacto financeiro bastante grande junto com o Caio Magal. Com projeções otimistas em relação aos torneios, o rubro negro pode ter nessas derrotas um obstáculo para concretizar algumas operações, como a intenção do craque Pedro, a arte de outra equipe. Na temporada que pertence a Fiorentino, o rubro negro planejava chegar a menos até a semifinal da Alberta 2 da Copa do Brasil. A eliminação para o Racing fez com que a equipe deixasse de lucrar R$ 3,5 milhões de dólares, cerca de R$ 18 milhões na cotação atual. A derrota para o São Paulo na Copa do Brasil evitou que os caiocas obtivessem mais de R$ 7 milhões, ou seja, R$ 25 milhões a menos nos cofres rubro-negros em relação ao que foi previsto no início da temporada. Além da renovação de Pedro, o Flamengo planeja outras operações financeiras que poderão ficar comprometidas, como a renovação com o eleito Diego Alves, a tentativa de manter o volante Thiago Maia e o atacante Pedro Rocha, além de uma pendência financeira que o Clube Carioca tem com o ex-treinador Domenech Doet. Ha! 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 Stay Alive! Piel, Jaqueline, Jojo e Lidy são indicados à Roça. Votação desta terça-feira dia 1 não teve dinâmica do Resta 1, e o quarto indicado foi decidido pelo poder da Chama Vermelha. Nesta terça-feira dia 1 foi formado mais um quarteto de peões indicados à Roça desta temporada de Afazendo Doce. A noite de tensão, como sempre, começou pela abertura do Lampião do Poder. Após ler cuidadosamente os dois papéis, Mariano optou por ficar com o poder da Chama Verde e entregar o da Vermelha para a Lidy, e de poder conceder ao cantor a possibilidade de ganhar 20 mil reais ou ficar imune com a condição de deixar as 7h48 horas sem água encanada. O peão escolheu a imunidade e garantiu mais uma semana no jogo em troca da condição do Piel. Já a votação desta terça-feira dia 1 foi um esquema especial, como foi colocado por em seguida foi a hora de descobrir a escolha do Fazendeiro. O que Mateus explicou é que pretendia votar em Lidy, mas acabou se aproximando da PO e não quis colocar lá a Roça por 2 semanas seguidas. O ator acabou indicando Jaqueline para o primeiro banco, por não sentir seiedade a muitas atitudes da PO e também por conflitos passados entre os dois. Já a votação desta terça-feira dia 1 foi um esquema especial, como foi colocado por o Mion anunciar algumas mudanças. Isso porque só os peões da Baia poderiam receber votos do puxado da noite sem um integrante da sede. Com 4 votos, Biel foi o segundo indicado a Roça e custou do Lidy para o terceiro banco. A quarta indicação foi decidida pelo Poder da Chama Vermelha. Quem estivesse em posse do papel, no caso Lidy, ocuparia o quarto lugar. Como a PO já estava entre os indicados, ela escolheu Jojo para completar a formação. A cantora ficou com o dever de vetar alguém de participar da prova do Fazendeiro e escolheu Piel, por ter uma desafinidade cumprindo. Na próxima quarta-feira dia 2 vai ter prova do Fazendeiro e a abertura da votação para os peões que estiverem na Roça. Ainda em a Fazenda, Lidy vence a prova do Fazendeiro e escapa da eliminação desta semana. Jaqueline e Jojo agora se juntam a Biel na Roça e correm risco de voltarem para casa, mas na prova do Fazendeiro desta quarta-feira dia 2, as piões Jaqueline, Jojo Tadinho e Lidy em Lisboa passaram por um desafio de mira e equilíbrio. Lidy levou a melhor do dia e garantiu o posto de fazendeiro pela primeira vez. Na próxima votação, a atriz também terá imunidade e o poder de indicar alguém direto para a Roça. Na disputa, as piões tiveram de enfrentar quatro etapas. Primeiro, elas tiveram de acertar cestas com saquinhos de areia e em seguida posicionar pinos para derrubá-los usando discos por cima de uma mesa. depois, precisaram transportar bolinhas em uma trava de equilíbrio com um percurso irregular para, no final, encaixar engrenagens e gerar uma manitela. Com a vitória da Lidy, o trio de roceiros está formado por Biel, Jaqueline e Jojo, que agora iam disputar da preferência do público. Lidy ganhou a prova do fazendeiro e conseguiu escapar da eliminação. e ainda ganhou imunidade na próxima votação. A roça desta semana de Afazenda 12 está oficialmente formada por Biel, Jaqueline e Jojo. Após uma prova do fazendeiro que exigiu equilíbrio, Lidy saiu vitoriosa e garantiu o chapéu mais cobiçado da sede nesta quarta-feira, dia 2. Jaqueline e Jojo não tiveram a mesma sorte. Se juntaram ao peão Biel, que foi vetado de participar da prova. Agora, o trio depende do público para continuar na disputa pelo Prêmio Milionário. O resultado da votação será divulgado na noite desta quinta-feira, dia 3, logo após a novela Jesus. Participe e deixe seu voto para o peão que você quer que fique na fazenda. Jojo Todinho revela que não pretende tomar a vacina contra a Covid-19. Vamos servir de ratinhos de laboratório, acredita a cantora. Em a fazenda 12, Jojo Todinho, Stephanie Bison e Lipe Ribeiro tentaram prever de como estaria o controle da pandaemia da Covid-19. Os ex-participantes do DFES, com o ex da MTV, acreditam que as coisas já estão melhores e quiseram saber se a vacina contra a doença já está disponível. A funkeira então fez uma revelação, ela não pretende tomar a vacina. A dupla se assustou com o comentário de Jojo, mas ela explicou o motivo da recusa. Vacina, demora um tempo para ficar pronta. Da noite para o dia, vamos servir de ratinhos de laboratório, acredita. Lipe disse que vai se vacinar. Ah, eu tomo na hora. Jojo ficou assustada com a declaração dela e voltou a perguntar se... E ele tomaria a vacina. Se tiver, na hora, vamos ver que bicho que vai dar, concluiu ele. Exclusivo de O Dia. Na coluna da Fábio Oliveira, o destino de Mariana Rios após o fim do Noivado com Lucas Calilho. A atriz e cantora vai deixar a mansão que dividia com o ex e já está até em busca de novos trabalhos. Recém separada de seu agora ex-noivo Lucas Calilho, Mariana Rios ainda mora na casa que o ex-casal dividia. localizado no bairro Jardim Europa, área nobre de São Paulo. Mas a atriz não deveria ficar lá por muito tempo. Tudo indica que em breve ela voltará para o apartamento onde morava, já que a casa está no nome do ex, uma vez que foi ele quem pagou pelo imóvel avaliado em 10 milhões de reais. A reforma da residência também foi bancada por Lucas Calilho. Mariana contribuiu com as velhas e boas permutas. Através de parcerias com marcas, ela entrou com os móveis da casa, o paisagismo e parte da decoração. Agora, depois de terminar seu terceiro noivado, Mariana Rios está em busca de novos trabalhos. Para isso, a atriz também cantora já tratou de trocar de empresária. Ela que antes deixava os contratos comerciais nas mãos do pai, agora está sendo gerenciada por Karina Sato, irmã da Sabina Sato. Mariana está focada em fechar novos contratos e voltar a trabalhar com Mariana. Mariana Rios revela a doença auto-imune. Tem um anticorpo que há de altíssimo no meu organismo que provoca o aborto, revelou. Na noite de segunda-feira, dia 29 de novembro, Mariana Rios resolveu contar o motivo de ter sofrido um aborto espontâneo. A atriz afirmou que tem uma doença auto-imune. Eu vou dividir algo muito pessoal com vocês, mas que acho necessário. Assim que eu tive a perda, estava tudo certo, todos os meus exames, tudo normal. O bebê cresceu normalmente, mas senti essa necessidade de investigar o porquê da minha perda. E sempre com um pensamento de gratidão de ter passado por aquilo, de ter aprendido, de ter evoluído e me transformado em uma mulher totalmente diferente. Mariana continuou o desabafo. Durante essa investigação e de milhares de exames, nós descobrimos que eu tenho um anticorpo, que é altíssimo no meu organismo de uma doença auto-imune que provoca o aborto. Na hora eu agradeci, eu agradeci pelo que eu passei e de poder fazer essa investigação e descobri que tenho isso. Porque se eu não tivesse descoberto isso, eu não saberia que esse anticorpo hoje é forte no meu organismo. Eu poderia pegar um voo, sofrer uma tombosa, uma embolia pulmonar e acontecer uma fatalidade. E até de repente eu nem estar aqui com vocês. Então tudo na vida tem um propósito. Na coluna da Fábio Oliveira de O Dia, ela foi ser humana, ela me ajudou, diz Tiago Ramos sobre Nadine Gonçalves. O modelo sai em defesa da mãe de Neymar por ser questionado se o casal retornou após uma suposta crise emocional do rapaz. Tiago Amos compartilhou uma foto no Instagram, esta terça-feira dia 1º, em um cenote em Tulum, próximo a Cancún, no México. Como a coluna sabe, uma das assistentes já esteve lá e reconheceu o lugar. Na legenda da publicação, o modelo fez um desabafo e revelou que no momento tem buscado melhorar como pessoa. Mudar e sair das zonas de conforto te ajuda a superar os seus problemas. Eu só escolho uma melhoria, uma ajuda psicologicamente, minha mesma. Eu sofri e fui atacado, mas não ia julgar. Eu sou Tiago que concluiu com uma frase clichê, o mundo dá voltas. Como todo mundo sabe que a mãe de Neymar está também em Cancún, os boatos que os dois relataram já pipocam entre os seguidores do casal. O internauta afinetou Tiago a acusar de ter supostamente fingido uma depressão para se aproximar e voltar com a ex. Mãe de Neymar veio ao psicólogo agora. Fez tudo isso para ela voltar. Conseguiu. Outro internauta reforçou o questionamento. Fica posando depressivo só para chamar a atenção, né meu filho? Tefanka cancelou os filhos de Nadine e interná-la por ter viajado com um desequilibrado. Tiago saiu em defesa de Nadine e negou uma reconciliação. Ela foi ser humana, me ajudou. Só tenho a agradecer por tudo que fez de bom para mim. Segui uns caminhos diferentes. Um dia você saberá o que é esse problema. Cuidado. Rafaela Santos quebra silêncio e diz ter feito cirurgias estéticas. A irmã do Neymar viu o assunto após internautas especularem em edições em força onde aparece bem mais magra. Rafaela Santos, irmã do joadão Neymar Jr. resolveu quebrar o silêncio e falar abertamente sobre a mudança radical em seu shape após vários internautas especularem em possíveis edições grotescas em suas fotos no Instagram. A filha de Dona Nadine contou abertamente sobre sua perda de peso. As pessoas são curiosas. Eu compreendo. Mas vieram questionamentos de algumas pessoas. Eu comecei um tratamento de emagrecimento há uns 4 meses. A minha meta era emagrecer 9 kg. E eu emagreci muito mais. Eu emagreci 14 kg. E eu não esperava que eu ia emagrecer de tanto. Conta influenciador. Ela entrega ainda que submeteu a um procedimento estético que viu febre entre as bruguesas. Ali Bolete. Rafaela Santos garante ter aproveitado que já iria corrigir suas próteses silicone dos seus seios e acabou se rendendo também a lipo no abdômen. Meu intuito era só arrumar a mão. E por incrível que pareça eu consegui. Era uma das coisas que mais me incomodava. E foi aí que surgiu a ideia de fazer a lipoleta. No começo eu fiquei meio assim. Porque eu já tinha emagrecido muito. E eu não sabia de onde iria tirar a gordura. Eu sempre tive corpo. Eu sempre tive perna. Bumbum. E quando eu emagreci eu perdi totalmente tudo. Se vocês perceberem de algumas fotos antigas para agora eu estou muito mais magra. O resultado ficou ótimo. Mais do que eu esperava. Os gominhos e a cintura fina que vocês estão realmente vendo é por causa da lipo. E por que eu emagreci? Afirma a irmã de Neymar. Covil de 19. Nizete Bruna apresenta piora e é entubada. Beth Goulart, filha da atriz, pediu orações para a mãe. Diagnosticada com a Covil de 19 e internada em um hospital do Rio, a atriz Nizete Bruna, de 87 anos, apresentou piora em seu quadro clínico e precisou ser entubada. A informação é da também atriz e filha de Nizete, Beth Goulart, que aproveitou para pedir orações para que a mãe se recupere o quanto antes. Na terça-feira ela teve uma litíria piora, então foi necessário sedar e entubar. Mas eu tenho muita fé. Essa doença é assim mesmo. É uma luta e nós vamos vencer essa luta. Ela está sedada, não está sentindo nada e vai vencer essa luta. Quero propor todos os dias uma oração às 6 da tarde para o Nizete. Vamos orar até ela estar recuperada. Conto com vocês de Tio Pés Goulart. Muito bem. Agora vamos falar da Palmirinha. Vamos falar da Palmirinha 19. A apresentadora Palmirinha é internada em UTI de Hospital de São Paulo. Ela entrou consciente e andando. Foi um susto na família, informou a assessoria. O hospital afirma que o quadro de distúrbio metabólico é estável, mas sem previsão de aula. A apresentadora Palmirinha e Onofre, de 89 anos, foi internada na noite desta terça-feira, já primeiro no Hospital Oswaldo Cruz, na zona sul de São Paulo. Segundo sua assessoria de imprensa, ela passou mal, teve uma crise de vômito e foi levada ao pronto-socorro do hospital. Ela passou por exames que detectaram uma baixa de soja no sangue. Como a reposição é lenta e gradual, a médica geriatra de Palmirinha recomendou sua internação na UTI. Ela entrou consciente e andando. Foi um susto na família, informou a assessoria. Em boletim médico, divulgado nesta quarta-feira, dia 2, o hospital afirma que o quadro é estável, mas sem previsão de aula. O Hospital Alemão Oswaldo Cruz, informa que a paciente Palmiranelis e Onofre, a Palmirinha, encontra-se internada na instituição desde a noite de terça-feira, dia 1º de dezembro, para tratamento de quadro de distúrbio metabólico. A paciente se encontra estável clinicamente, sem previsão de aula. Em outubro, Palmirinha passou por uma internação no mesmo hospital, para se tratar de uma infecção culinária. Vovó Palmirinha Conhecida pela apresentação de programas culinários, Palmirinha foi revelada pela apresentadora Ana Maria Braga ao participar do programa Anote a Norte da TV Ecor fazendo receitas caseiras. Em 2019, 20 anos depois do início da parceira entre as duas, Palmirinha foi convidada para participar do programa Mais Você, que Ana Maria Braga apresenta todos os nossos manhãs na TV Clube. Na ocasião, vovó Palmirinha, como é conhecida, se emocionou e agradeceu a ajuda da amiga no início da carreira na televisão. Foi muito sofrimento, você sabe disso, muitas forças fechando, mas quando eu comecei a trabalhar com você, eu fui crescendo, depois de aprender a falar na televisão, a atender meu público e, por você, ganhei um programa para apresentar a vida. Atualmente, Palmirinha não tem contrato com nenhum emissor. O último trabalho dela na TV foi em 2018, no canal GND, onde participou do Ed Show de Culinária Checa ao Pé do Ouvido, onde dava dicas sobre técnicas de receitas para os competidores. Após assumir o namoro como mulher, a atriz de Filhos da Pátria está namorando o cantor. Lá, a Catarina da série da Globo terminou o relacionamento com o bióloga e está namorando o filho de Frazão. Lá, o Atrimulo, a Catarina da série Filhos da Pátria está namorando o cantor Filipe Frazão. A atriz postou no Instagram, nesta segunda-feira, uma foto em que aparece na cama com o cantor, e o casal recebeu votos de felicidades dos amigos. Na época do lançamento da série da Globo, em 2017, Lá havia assumido publicamente seu romance com a bióloga Bia Novaes. Elas ficaram juntas até o ano passado. Exclusivo da coluna de Fabio Livia de Udia, Larissa Ayres e Maria Maia dão tempo na relação. As duas atriz são afastadas a poucas semanas. Larissa Ayres e Maria Maia têm conversado sobre uma possível reaproximação. Segundo a coluna por o confronto em casa ao casal, que está dando tempo na relação, Larissa é quem quer muito dar continuidade ao namoro. Maria Maia, no entanto, tem feito como Zeca Parodino e tem deixado a vida levá-la. Atualmente, Larissa voltou a morar com a mãe em Jacaré Paraguá, na zona oeste do Rio, enquanto Maria segue morando em seu apartamento que dividia com a ex em Ipanema, na zona sul. Exclusivo da coluna da Fabio Livia de Udia, Larissa Manoela do A Viralata adotada de Luisa Mel, a amiga. Vitória Regina está com uma nova mãe e até ganhou um perfil só para ela no Instagram. Em janeiro deste ano, Larissa Manoela comoveu a internet. Adotaram os canhazinhos resgatados pelo Instituto Luisa Mel em São Paulo. A atriz, que já tinha nove cachorros, sendo a maioria de raça e três vira-latas, voltou para casa com a vira-lata, Vitória Regina. A cadela, no entanto, não ficou muito tempo na casa de Larissa Manoela. Ela foi doada recentemente pela cantora, sua stylist e amiga pessoal, Roberta Gasparino. Procurada a assessoria de Larissa Manoela, confirma a informação. Para isso, a Manoela adotou Vitória Regina, mas depois ela passou a ficar mais tempo no Rio de Janeiro, com motivos profissionais. Com isso, passou a conviver menos com os doguinhos. Vitória Regina foi a que mais sentiu a ausência de Larissa. Ficou muito tristinha e isso acabou afetando a convivência com outros companheiros da casa. Para mantê-la em segurança, com conforto e recebendo uma atenção exclusiva, Vitória tem ficado com uma amiga de Larissa, a Roberta, que não possui outro animal e pode cuidar dela com o mesmo cuidado e amor. Vitória Regina segue próxima de Larissa. Elas matam as saudades por meio de ligações de vídeo, assim como costuma fazer com os demais doguinhos. São 10 anos tratavam sobre a proteção de uma pessoa de confiança. Agora, a cadelinha está com uma mamãe nova e ganhou até um perfil só para ela no Instagram. Na descrição da conta, a cachorrinha é definida pela mãe Styliss como carente, atriz e que aponta bastante. O perfil de Vitória é seguido pela conta oficial da Larissa Manoela e pelo perfil que a atriz criou para compartilhar registros de seus cães. O arroba dogs da Larissa Manoela. A artista tem acompanhado a distância. Ainda na coluna da Fábio Oliveira, outra notícia exclusiva de O Dia. Marido de Yves oferece a ex a fé pagar dívida com sexo. O Rogério Fernandes tem pago o débito de R$ 26 mil aos poucos, depois que a moça recusou a proposta. Depois que a sua coluna noticiou com exclusividade a pulada de cerca de Rogério Fernandes, marido das bebês morais, as vésperas ficaram entre os dois em Cancún, México. Mais coisas sobre a intimidade do rapaz chegaram até a nossa mesa. A coluna teve acesso a um áudio do empresário fazendo uma oferta, digamos, inusitada para uma ex a fé com quem ele se relacionou no período em que esteve separado da Ivra. 8 meses. O áudio é do dia 10 de abril. O áudio é do dia 30 de abril, poucos dias após ele ter deixado o bebê 20 e ter viajado com o ex-marido até a Goiânia a trabalho. Na ocasião, ele já estava em processo de reconciliação. Rogério, sugere pagar a dívida, paz, com o sexo. Eu posso te pagar tudo o que eu te devo sentando o nunu no seu popozão, fazendo você gozar bem gostoso. Deixo você sentar bem gostoso, te coloco de quatro, de frente, de lado. Bom, você já sabe, te vasso gozar de todos os dias. Mas aí, nós ficamos quis. O que você acha da proposta? É tentadora, sugere o pai do filho de Ivo. A proposta, no entanto, não foi aceita pela moça, que ainda cobra a dívida ao Ivo, mas o débito até agora vem sendo quitado bem aos poucos. O valor atualizado com juros e correções é de pouco mais de 16 mil reais. Em tempo, mesmo após descobrir a traição do marido, que aconteceu em outubro deste ano, Ivo manteve a sermã em Cancún e perdoou Rogério. Eu e Rogério passamos numa fase difícil, há mais ou menos um mês. Houve alguns desentendimentos e nos afastamos de um período. Foi quando o fato, a traição, aconteceu. Fiquei sabendo desse acontecimento há alguns dias. Nós já havíamos conversado e resolvido sobre isso. Buscamos sabedoria em Deus. Estamos nos ajustando como família. O nosso casamento em Cancún vai acontecer no dia 10 de dezembro. Ex-clusivo de O Dia. Vaguinho e família testam positivo para a Covid-19. Ex-pagodeu passou recentemente por cirurgias de retirada de cálculo renal. Esta coluna de apenas seis veitores descobriu que o ex-pagodeu Vaguinho e sua mulher Fabiola Bastos, o filho do casal Wagner Jr., testaram positivo para a Covid-19. A família está cumprindo 40 antenas, se cuidando em casa. Recentemente, Vaguinho esteve em um hospital do Rio para fazer uma cirurgia de retirada de cálculo renal. Na ocasião, o pastor precisou passar por duas cirurgias em um curto período de tempo. Medicamento importado estabiliza doença degenerativa de Cláudia Rodrigues, disse o assessor. A atriz tomou a terceira dose da medicação nesta terça-feira, dia 1º. Ainda internada no hospital Albert Einstein em São Paulo, Cláudia Rodrigues conseguiu tomar de forma adiantada as doses do medicamento importado que estavam previstas para janeiro do ano que vem. Nesta terça-feira, dia 1º, a atriz tomou a terceira dose do remédio que vem nos Estados Unidos e terminou a bateria de exames aos quais foi submetido. Segundo as cirurgias de Cláudia, os resultados foram ótimos e a atriz finalmente apresentou melhor em seu quadro de esclerose múltipla, uma doença crônica, degenerativa, progressiva e autoimune que compromete relativamente o sistema nervoso central. Os resultados foram ótimos. Graças a Deus o remédio conseguiu estabilizar a doença degenerativa que estava em progressão. Podemos dizer que está freada a doença. As novas lesões que surgiram no cerebelo apontadas nas ressonâncias realizadas em julho desapareceram por completo. Um dos efeitos da medicação. Tivemos um progresso significativo em relação à progressão da esclerose. A desautonomia, queda à busca de pressão, motivos que levaram a sua internação e que fazem com que a atriz tenha quedas, estão estabilizados com a medicação, informam a assessoria da imprensa da atriz. SBT fecha setor de dramaturgia. Emissora desliga boa parte da equipe de produção e desmonta a cidade scenográfica. A tristeza tem dominado os bastidores da SBT. Nos corredores da emissora não se fala em outra coisa. O desligamento de quase toda a equipe da dramaturgia da casa. Permanecendo apenas um produtor e um diretor foram realocados em outras produções. A cidade scenográfica onde foram produzidos diversos novelas que fizeram história no canal com caos e os chiquititas já está toda desmontada. E por enquanto não há previsão de retomada dos trabalhos. Não há previsão de retomada dos trabalhos. Muito bem. Lembrando que você pode acompanhar as minhas redes sociais. No instagram, no twitter, no tic tac e no facebook. Fátima Bernardes está com câncer de útero. Estou bem. A aprisionadora Fátima Bernardes revelou nesta quarta feira de adoce que está com câncer de útero. A jornalista disse que descobriu a doença durante o exame de rotina e que o problema está no estágio inicial. Estou bem. Depois de uma série de exames de rotina hoje, recebi o diagnóstico. Estou bem. 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 Diz que descobriu a doença durante exames de rotina e que o problema está no estágio inicial. Estou bem, depois de uma série de exames de rotina, hoje, recebi o diagnóstico de um câncer de útero em estágio inicial, como me afastar por uns dias do trabalho para fazer a cirurgia", escreveu Fátima na quarta-feira. Ela continuou falando sobre o diagnóstico na legenda de uma foto em seu Instagram. Como sempre usei minhas redes com total franqueza e verdade, preferi eu mesmo passar essa informação para todos que me acompanham. Enquanto isso, aproveito a conchego dos meus pais, filhos, do meu amor e dos amigos próximos. E já agradeço pelo carinho e as boas energias de todos aqui. Logo, logo estarei de volta para nossos encontros. Fiscais foram impedidos de assinar a Zé Esma de urna no Rio de Janeiro? Na tarde de domingo, dia 29, o deputado federal Márcio Labre, do PSL, alegou, através de seu perfil oficial no Twitter e no Instagram, que fiscais do candidato a prefeito Marcelo Crivella teriam sido impedidos de assinar a Zé Esma de uma urna, localizada na paróquia Nossa Senhora Sagrada de Coração, na Praça Seca, no município do Rio de Janeiro. Aliás, em vídeo publicado no Instagram, Márcio Labre alegou que o presidente da EFE da Sessão Eleitoral teria permitido apenas que fiscais do candidato Eduardo Paes assinassem a Zé Esma. Vale acertar neste ponto que a Zé Esma é um relatório que traz toda a identificação da urna, comprovando que nela estão registrados todos os candidatos e que não há nenhum voto computado, ou seja, a urna tem zero voto. Após a impressão da Zé Esma, o presidência da Sessão, os mensais dos fiscais dos partidos ou publicações que eles tiverem em presença devem assinar. Entretanto, será que isso realmente aconteceu? Fiscais do candidato Marcelo Crivella foram impedidos de assinar a Zé Esma da urna, localizada na paróquia Nossa Senhora do Sagrado do Coração, na Praça Seca? Isso foi permitido somente aos fiscais do candidato Eduardo Paes? Descubra agora, não é fácil. É verdadeiro ou falso? Segundo o milênio em Glória Pinto Vassal, o juiz aderece da centésima, oitava, quinta, zona eleitoral do Rio de Janeiro, o evento público de emissão da Zé Esma, ou não, da centésima, octagésima, quinta zona eleitoral do Rio de Janeiro, o evento público de emissão da Zé Esma ocorreu na referida paróquia às seis e meia da manhã, sem que nenhum fiscal do partido tivesse comparecido. Posteriormente, dois fiscais do Partido Republicano solicitaram acesso à Zé Esma, algo que lhes foi permitido. Contudo, ambos também quiseram assinar o documento. Foi neste momento que os mesais negaram o pedido, uma vez que eles não estavam presentes no momento da emissão da Zé Esma pela urna eletrônica. Diante da insatisfação dos fiscais para recurso, a juiz autorizou que eles assinassem o documento, desde que indicassem a exatação. No período da tarde, enquanto faziam inspeção do local da votação, a magistrada encontrou pessoalmente os dois fiscais que confirmaram ter chegado à sessão eleitoral após a remissão da Zé Esma. Eles ainda reconheceram que não havia a presença de outros fiscais de partido no evento público e evitaram que o documento tivesse sido exigido a fiscais de outros partidos. Portanto, é falso que o presidente da sessão eleitoral tenha permitido apenas que fiscais do candidato eleitoral após assinassem a Zé Esma, o que diz a resolução que dispõe sobre os atos gerais do processo eleitoral para as eleições de 2020. A resolução do TSE nº 23.611, que dispõe sobre os atos gerais do processo eleitoral para as eleições de 2020, não deixa claro que a Zé Esma não possa ser assinada posteriormente ao exato momento de sua emissão. Eis o que é mencionado. Artigo 86. Concluídas as verificações do artigo 85, estando à mesa a executora composta, o presidente emitirá o relatório Zé Esma da urna, que será assinado por ele, pelos demais mensais, e fiscais dos partidos políticos e das publicações que o desejarem. E isso, evidentemente, acaba gerando um ruído desnecessário no processo eleitoral. Conclusão, segundo o milênio em glória, Pinto Barsalves, juiz da centésima e octagésima quinta zona eleitoral, nenhum fiscal de partido compareceu ao evento público de emissão da Zé Esma da urna localizada na Paróquia Nacional do Sagrado Coração na Praça Seca, no município do Rio de Janeiro. Posteriormente, no entanto, fiscais do partido republicano solicitaram acesso à Zé Esma e quiseram assinar o documento. Eles tiveram acesso, mas os universitários se recusaram a permitir tais assinaturas, uma vez que eles não tinham comparecido ao evento público. Diante da insatisfação de ambos, a magistrada autorizou que assinassem, desde que indicassem a hora exata da assinatura. Cabe destacar nesse ponto que a resolução do TSE, no 23.611, que dispõe sobre os atos gerais do processo eleitoral para a Zé Esma de 2020, não deixa claro que a Zé Esma não possa ser assinada posteriormente ao exato momento de sua emissão. De qualquer forma, é falso que o presidente da sessão eleitoral teria permitido apenas que fiscais do candidato Eduardo Paes assinassem a Zé Esma. A magistrada conversou com os fiscais, que negaram que o documento houvesse sido exibido a outros fiscais de partido. Assim sendo, classificamos essa peça como impreciso. Os Simpsons previram a vitória de Joe Biden nas eleições de 2020? Recentemente, mais uma suposta previsão do desenho animado de Simpsons realizou nas redes sociais, mas especificamente no Facebook. Numa publicação que já obteve mais de 2,6 mil compartilhamentos em menos de 10 horas, arquivo, foi apresentado um comparativo entre um mapa político que teria aparecido em algum episódio de desenho e o cenário da votação deste ano. Confia abaixo a publicação. Entretanto... Vocês estão ligados que os Simpsons acertaram de novo, né? Entretanto, será que estamos realmente diante de uma previsão do desenho dos Simpsons? Descubra agora no Infarsas. É verdadeiro ou é falso? É falso. Em primeiro lugar, os mapas que aparecem no comparativo estão longe de serem idênticos. Num mapa presente ao desenho animado, é possível ver, por exemplo, que o Estado de Arizona e a Georgia estão em vermelho, ou seja, simbolizando uma vitória do Partido da República. Contudo, no mapa apresentado, como se fosse o cenário final da eleição, ambos estão em azul, ou seja, simbolizando uma vitória do Partido Democrata. Em segundo lugar, embora haja projeções que Joe Biden do Partido Democrata tenha vencido nos Estados da Arizona e da Georgia, ainda não houve homologação dos Estados. Assim sendo, não há um mapa bem definido entre os Estados em azul ou vermelho, por assim dizer. Reparem como está a situação no exato momento que escrevemos este texto. Dia 7 de novembro, às 7 horas da noite. 290 para Biden, 214 para Trump. O mapa do desenho fazia referência a uma outra disputa presidencial. O mapa que aparece no comparativo pertence a um curta animado intitulado Mr. Burns Endors Romney, que foi lançado em 1 de novembro de 2012, poucos dias antes da eleição presidencial daquele ano nos Estados Unidos entre o Barack Obama e o Democratas Mick Romney do Partido Republicano. No curta repleto de Satya, com menos de dois minutos, o personagem Mr. Burns apoia Romney do Partido Republicano. É interessante destacar que este não se trata de um episódio específico, mas de um curta preparatório para a 24ª temporada da série, tudo publicado no canal Animation Domination no YouTube, que por sua vez pertence à emissão norte-americana Fox. Portanto, ainda que o mapa fosse igual, não se trataria de nenhuma prisão para as eleições cristianas. Um comparativo que circulou há tempos na internet. Esta não foi a primeira vez que esse comparativo circulou na internet. Frames descurta já foram utilizados para alegar que o desenho teria previsto resultado das eleições presidenciais norte-americanas de 2016 quando Donald Trump foi eleito presidente. Muitos estados norte-americanos possuem longas tradições de serem majoritariamente democratas ou republicanos, assim como acontece com o Califórnia e o Texas, por exemplo. Assim sendo, fica relativamente fácil confundir as pessoas e levá-las a acreditar que o desenho tenha previsto o resultado de alguma eleição. O desenho. Conseguiu prever o mapa eleitoral de 2012? Sendo bem curto o objetivo? Não. Confia abaixo com o comparativo entre o mapa que aparece no curta e o mapa final das eleições de 2012. Ou seja, há uma leve alteração nos mapos. Conclusão. É falso. Embora ainda não haja um mapa consolidado nas eleições nos Estados Unidos, os cenários apresentados no comparativo não são idênticos. Há uma diferença grotesca entre os mapas, mais especificamente nas cores de cada estado. Além disso, o mapa referente ao desenho animado de Simpsons estava relacionado à disputa presidencial de 2012 entre os candidatos Clark e Obama e Mitt Romney. Nada de prever as eleições de 2020. Ah, e caso vocês se perguntem, o desenho tampouco conseguiu prever o resultado final das eleições daquele ano, tá? Imagens mostram a ação de criminosos encamentados no Pará. Circulam nas redes sociais supostas imagens que mostrariam a ação de criminosos encamentados no Pará, no começo da madrugada desta quarta-feira, já dois, para assaltar uma agência bancária. Assim como ocorreu entre o cima Santa Catarina, a quadrilha que atacou o Cametá também usou reféns como escudos humanos para ser o como ver pelas ruas da cidade. E, entretanto, será que as imagens retratam o que aconteceu nesta madrugada? Descubra agora no Infarsas. É verdadeiro ou falso? Somente uma das imagens que estão na capa deste artigo retrata o que ocorreu nesta madrugada em Cametá, no Pará. As demais imagens retratam a ação de criminosos em outras cidades brasileiras. A origem das imagens. A seguir, vamos mostrar a origem de cada uma das imagens. Imagem de um criminoso mascarado. A imagem de um criminoso mascarado retrata uma ação ocorrida em Botucatu, no interior de São Paulo, na madrugada de 29 de julho de 2020. Diga-se de passagem, a imagem é tão somente um frame de um vídeo gravado por uma câmera de segurança. Criminosos armados. A imagem de criminosos armados retrata uma ação ocorrida durante um assalto a uma agência bancária em Vale Verde, no Rio Grande do Sul, dia 8 de agosto de 2019. Diferentemente das outras ações, esta ocorreu em Penangos. Cofre estourado. A imagem de um cofre estourado é retratação de criminosos devido ao assalto a uma agência bancária em Anápolis, Goiás, na madrugada de 26 de abril de 2020, quando os policiais entraram na agência e encontraram várias portas arrombadas. O cofre estava com a parede quebrada e a chapa de aço cortada. Reféns no meio da rua. A foto de reféns no meio da rua é a única deste conjunto de imagens que apresentamos retratação de criminosos em Cametá, no Pará, nesta madrugada. Embora de autoridade conhecida, esta imagem foi uma das primeiras a circular nas redes sociais, principalmente no Twitter, assim que informações sobre a ação foram surgindo. A imagem é compatível com vídeos gravados nesta madrugada em Cametá, que foram divulgados nas redes sociais. Além disso, a praça exigida na imagem é bem semelhante à chamada Praça da Cultura, notáveis por referência. Pelo menos uma pessoa morreu durante o ataque a bancos em Cametá, no Pará, segundo a prefeitura. O vídeo mostra cerca de 10 pessoas referentes. Segundo o morador, a ação começou logo depois do jogo do Flamengo, que é acompanhado em bairro da Praça Central, cerca de uma hora e meia. Foi o que disse Caíque Dalapola, cuja conta é Caíque Dalapola, em 2 dezembro de 2020. Reféns na Praça de Cametá, pedindo para policiais não atirarem. Hashtag Cametá, Hashtag Assalto, Hashtag Pará. E o link do Twitter. Cuja conta é Arroba Arroba Un No User Un K N O W U S E R Só que é o seguinte, na verdade, o Thales, cuja conta é Thales T Tavares, assalta banco com reféns e caneta Neste exato momento, ah, anônimo, aqui ó, é arroba, U maiúsculo, N, K, N, minúsculo, zero, que é o zero, no lugar do O, zero, W, U maiúsculo, S minúsculo, E, maiúsculo, R, minúsculo, underline, escreveu assim, reféns na praça de Cametá, pedindo para policiais não atirarem, hashtag Cametá, hashtag Assalta, hashtag Par, Deluca, cuja conta no Twitter é arroba teluca, com dois cês, mais o momento onde os criminosos estão escutando reféns até uma praça em Cametá e, na sequência, libertando o osso. Parece ser o momento onde os assaltantes de banco começaram a empreender fuga da cidade. Por fim, cabe destacar que as imagens apresentadas neste artigo também circulam nas redes sociais como se retratassem ação ocorrida em Criciúma Santa Catarina na madrugada de 1º de dezembro de 2020. Contudo, conforme vocês puderam notar, não retratam. Conclusão, somente uma das imagens que estão na capa deste artigo retrata o que aconteceu nesta madrugada em Cametá no Pará. As demais imagens retratam ação de criminosos em outras cidades brasileiras. Mulher, usa as mãos para livrar cãozinho do ataque de píton. Adonde um filhote de cão de nove semanas lutou contra uma pita no tapete para evitar que o seu pet viesse ao almoço do réptil na sua casa em Sunshine Coast, em Queensland, na Austrália, na tarde da última sexta-feira, de 27 de novembro. Um vídeo feito por câmeras de segurança mostra a cobra atirando com incrível velocidade para fora de um pé de pimenta no Jardim dos Fundos, antes de se enrolar em volta do cãozinho que foi autorizado Jasper. Michel Van Schoeren não hesitou em resgatar seu filhote do enorme predador. Após ouvir os sons que Jasper producia desesperadamente, ela ocorreu em seu auxílio com sua filha enquanto a píton se enrolava na presa. Primeiramente, ela acertou a cobra com um rolo de papel de embrulho de Natal, mas não obteve o sucesso esperado. Descalça, Michel agarrou a cobra e agiu na tentativa de soltar Jasper. A píton finalmente se soltou de Jasper, antes de Michel jogá-la no jardim e imediatamente cuidar do seu imenso do seu pet. Foi um pânico, então corri e quando cheguei ao fim do pátio, meio que congelei e gritei. Tinha acabado de ver a píton envolvendo Jasper, disse ela ao Inus. Felizmente, o pequeno animal de estimação conseguiu escapar com uma multida na orelha esquerda e uma escoriação que atingiu alguns pulmões. Jasper está se recuperando bem após o terrível ataque. A serpente foi recuperada e levada a uma reserva ambiental. Português caçador O Joaquim estava caçando perto de um morro no Rio de Janeiro. Logo, ele avisa um sujeito o ano de asa delta. Ele aponta a espingarda e manda dois tiros. Fica observando um pouco e diz para o companheiro de caçado. O Manuel, não sei se Mateio passa, mas que ele largou, o homem largou. E com essa eu vou. Muito obrigado pela companhia e pela audiência do Jornal André Amorim, edição de quarta-feira 2 de dezembro e quinta-feira 3 de dezembro de 2020. Fica por aqui um super vídeo bem gostoso para vocês. Um forte abraço e até a edição de sexta-feira, dia 4 de dezembro. Se Deus quiser e os anjos se vão permitir. Tchau, pessoal. A gente se vê por aqui. Melhor dia da vida de vocês, abençoados e abençoadas. A cobertura angelical com vocês. Assim é Abba Pai. Nós não somos criadores do universo, mas com certeza somos filhos do grande criador. Fui! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma